E passou. Britânica Bistec, o corte pra quem assa com classe. Como é que entra pra vocês uma declaração dele, pô, o 5x0 pra mim foi mais valioso com o Mundial. Como é que entra isso no grupo? Ele veio pedir desculpa. Tu em algum momento tivesse oportunidade de ir pro Grêmio? Ali em 2015, lembra daquele jogo do Granal, que o pessoal começou a me xingar e aí eu falei, poxa vida, ó, é que eu vou vir pra cá, hein? Mas, embora isso não tenha acontecido, ter seguido no Inter e aconteceu tudo que aconteceu pra Tifon Way, era ali que tinha que ter encerrado o ciclo. E a doença que tu teve, chamada depressão, onde entra nesse processo. Ah, ela começou aí da renovação, cara. Ah, é? Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para esse conteúdo que vocês já conhecem toda segunda-feira, de vez em quando, nas quintas-feiras, aqui no meu canal. E a gente segue com essa, vamos dizer assim, com essa viagem a São Paulo pra trazer mais conteúdos e personagens personagens do futebol brasileiro que sejam relevantes o suficiente pra gente poder conversar, saber como tá pensando a vida, como foi a carreira e tudo mais. Vocês já viram vários aqui, estamos de volta hoje com um convidado muito especial, afinal tem uma história maravilhosa no Inter e no futebol brasileiro também. Então vamos fazer o seguinte, te inscreve no meu canal aí, falta pouco pra 300 mil inscritos e também deixa o teu like, o teu comentário, sem esquecer que no final do vídeo a gente vai escolher aquela palavrinha pra vocês comentarem pra ver se vocês estão olhando a gente até o final, tá bom? Então faz o seguinte, roda a vinheta que na volta tem Alex. Agora sim, temos de volta depois da abertura, deixa eu dar as boas-vindas aqui em São Paulo nos estúdios, que não é a minha casa, mas eu quero que você, Alex, se sinta em casa. Como é que vai, meu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde. A hora que eles quiserem ver. Que prazer, Duda. Obrigado do convite. Foi meio corrido. Foi, Beto. Mas bom demais. Sempre tá bom pra falar contigo e com todo mundo que tá em casa, do povo gaúcho, dessa história de lá e toda a história do futebol, legal. Cara, sabe que aqui no Assado, acho que o público principal, a gente sabe, é o povo gaúcho. Mas, olha, é a segunda vez que eu tô vindo fazer essa turnê em São Paulo. A primeira foi um sucesso. Eu falei com o Cássio, com o Alex, com o Edmundo. Poxa, a Tainá. Nossa, eu vou esquecer gente. E aí eu percebi como tem gente que tem olhado o Assado. Então hoje tu vai conversar muito com os colorados, com os gremistas, mas também com o público que hoje tu tá trabalhando. E pra quem não sabe, o que o Alex tá fazendo? Bom, hoje eu tô em São Paulo de volta. O Duílio, presidente do Corinthians, assim que assumiu, ele me convidou pra vir trabalhar com ele. Então hoje eu tô no Corinthians. Sou auxiliar, hoje, técnico da casa, junto com o Fernando Lázaro, junto com o Alessandro e com o Roberto. Uma oportunidade fantástica, assim, pra complementar os cursos que eu tô fazendo. que eu já comecei a fazer agora a licença pró de treinador. E a área técnica, assim, mais ligada ao campo, mesmo que seja numa diretoria, é algo que eu mais pensava. E quando eu vim aqui pro Corinthians, o Duílio já falava antes, quando ele assumisse, tinha vontade, a gente fez uma amizade que é muito legal. Mas ele, quando tu era jogador, essa amizade? É, da minha passagem, dos 14 meses que eu passei jogando aqui, a gente se deu super bem nesse sentido. Depois a gente manteve. Mas o Duílio não era presidente? Ele era o diretor. Ele era o diretor de futebol. Isso aí. Então, ele e o Roberto, né? O Roberto era vice. E o Alessandro a gente jogou junto, né? Claro. Então a gente acabou se ligando. Eu vim primeiro como coordenador técnico ali da base pra fazer as maiores e a transição profissional. E assim, aprendendo muito, cara. E é um prazer começar essa nova etapa nessa... um gigante como o Corinthians, né, cara? E trabalhar com esses caras é muito legal pelas experiências que eles têm. O Alessandro já tem uma carreira, né? Mesmo que seja só no Corinthians aqui nessa parte, ele já parou de jogar. Ele tem uma moral, né, cara? E é um baita de um cara, meu. Puta, cara bacana, inteligente, um cara do bem, respeitador, sabe? Um cara paciente pra poder... Eu lembro dele no Grêmio, né, cara? Porque com um ano, ele jogou no Grêmio ali e surgiu no Flamengo como jogador. E foi muito bem no Corinthians também. Participou de uma fase espetacular, né? De 2008 a 2013, se eu não me engano. Conquistou tudo, né? Participou de todos os títulos e aí depois seguiu. Tem uma moral bizarra, né? Muito. Uma bizarra. E outra... Aí que a gente fala... Eles falam isso, o seu Roberto de Andrade, o Duílio, e a gente aprende que a gente não pode errar nas pessoas. E ele é um desses caras do bem do futebol, por isso que ele tem essa liderança, porque ele realmente é um cara despoluído. O Tite quase levou ele para a seleção, pelo que eu sei. Tentou? Então, ele começou aprendendo, ele contou a história dele, como que foi a transição com o Edu Gaspar, né? E o Corinthians teve isso com o Andrés, trouxe ele para trabalhar. Então, quem trabalha com aquele que tem capacidade, uma visão, né, Duda, de quem esteve lá dentro, é um adianto, acho que importantíssimo. Cara, toda a diretoria de ter alguém que viveu, respirou, jogou futebol, para poder ter esse olhar, esse faro de vestiário. O cara que jogou faz uma diferença muito grande para a deputada. Facilita, porque o dia a dia de futebol, ele não é fácil. Pode parecer, né, a gente vendo de fora. E até estudando agora como treinador, às vezes a gente fica, ah, eu colocaria isso, eu faria aquilo. Só que não é só pôr ou tirar um atleta, né, meu? Tem um planejamento, quantificação de carga de treino, e para você entender tudo como que é, cara, você precisa de pessoas competentes e experientes do lado, principalmente nesse nível, né, desses clubes. Por isso que a bola não entra por acaso. Não entra por acaso. E o Corinthians, esse ano, melhorou muito, em termos técnicos, porque há uns três anos atrás, quatro anos atrás, passava por uma, acho que era essa transição, aí chega o Vitor Pereira, e é um ano muito bom. É um ano muito, até surpreendente, o ano do Corinthians esse ano. Porque, com rivais como o Palmeiras, Galo, Flamengo, o Corinthians é meio que, dos que estão aí, em cima, o menos badalado. O Inter fez um campeonato brasileiro também, maravilhoso, né, vai a Libertadores e tudo mais. Mas, realmente, acho que eu não sei nem se é torcido, porque eu entrevistei o Cássio aqui no meio do ano, e ele disse, cara, acho que nem a gente imaginava que a gente pudesse chegar tão longe esse ano. Que chegou, né, cara? É que foi, que assim, aí se você for pegar a cronologia do porquê, que a bola não entra por acaso, o Duílio, quando assume, ele faz algo para o futebol do Corinthians, para o clube, administrativamente, ele contrata empresas, duas empresas gigantes do mercado, para poder ajudá-lo realmente nessa questão de como que é administrar uma empresa desse tamanho. Então, isso já facilita. Primeiro, foi desonerando, sete meses, dessa maneira, desde base, e não só por tirar, por tirar. Sim. descobrindo aqueles excessos, aquelas coisas que naturalmente, todo presidente, ele assume, e tem algo que vem, e isso é normal, é clube-associação, não é dono, né? Então, ele acabou fazendo isso, os resultados começaram a vir, ele tem uma gestão pessoal, com todas, a parte de conselho, ele é muito fácil, ele é muito habilidoso para lidar. Ele é jovem, né, cara? Ele é jovem e é muito do bem, né, cara? É um cara que fala manso, e é muito inteligente. Então, como ele sabe argumentar muito bem, isso facilitou, ele atraiu o pessoal para acreditar no projeto, e assim os resultados começaram a vir. Com isso, abriu-se possibilidade para que esses grandes jogadores viessem, que foi Juliano, Roger Guedes, Renato, Paulinho, aí veio o Ilha, que já acabou saindo, enfim, abriu-se essa possibilidade, porque o clube está para, para esse ano, de repente, bater 750 milhões de arrecadação. sem ainda ter mais vendas que tem atleta ali para fazer. Sim. Então, a vinda do próprio Vitor Pereira nesse nível, acabou trazendo, vamos dizer, a condição dele utilizar bastante a base. Sim. Era um cara que tem isso na veia dele. Tuqueiroz, Adson, Raul Gustavo, Vitinho, João Vitor, o Piton. O Vitor até já foi, né? Aí o João Vitor acabou saindo, acabou... Tem outro moleque que saiu, um extrema também já foi, não é um mosquito, o outro... O Gabriel, o GP. Esse aí. Esse aí também. O Gabriel Pereira. Então, teve até proposta para outros, do Raul Gustavo, tudo. Então, tem mais coisa na fila para vir. Então, o clube acabou se potencializando, se torna mais atrativo, e esses profissionais, eles acabam podendo vir para cá. Por isso, esse ano, já a gente conseguindo algo, porque a dificuldade financeira dos clubes, como você falou até do Inter, ela é grande, só que o potencial dos clubes para arrecadar, às vezes, dependendo do Estado e da maneira que você trabalha, você tem um pouco mais. E o Corinthians é uma potência. O mais legal disso que a gente está conversando... Antes, eu vou te perguntar, eu vou te deixar a pergunta pendurada para eu não esquecer. Esse dia eu estava falando com o Mano Menezes, e a gente estava falando sobre a SAFs, e aí ele me disse, ele me deu um alento, porque eu achei que a SAFs iam dominar tudo. E ele disse, não, dá para fazer a gestão, não precisa virar todo mundo e virar SAFs. E eu estou vendo que o Corinthians está se tratando como uma empresa, como se fosse uma SAF, e está dando o resultado. Então, a pergunta é essa, se precisa virar SAF tudo ou não, essa é a pergunta. Mas antes, meu, deixa eu te colocar aqui, porque a gente está com fome, né? Eu vim nem para falar contigo, eu vim para comer. Vim para comer. Essa que é a ideia. Você foi malandro, né? Você foi bem, cara. Para convencer os caras nesse aí, foi bem demais. Olha só, cara, eu tenho um assado para ti. O cara que de repente tem um pouco assim, tem muita gente, que você está ligado, que não gosta de falar, né, meu? Não, o cara fica, é, mas se tiver um assado, eu vou. Mas o legal desse, hoje, lembra quando, até mais lá atrás, que a gente jogava, não tinha toda essa questão da tecnologia aí, e a gente sempre, pelo menos eu preferia, gostava muito mais de ir em um programa de rádio, que ele era mais... Na real, eu acho que assim, a grande diferença é que aqui, cara, tu vai ter tempo para contextualizar uma resposta, entendeu? tu não vai ter uma resposta imediata. Mas é mais natural, do que a televisão é um tempo mais curto, e às vezes é aquela, sabe, aquela pergunta de sempre, aquela coisa, porque perdeu, porque saiu, sabe? Mas mesmo esta pergunta com mais tempo de resposta, ela é melhor compreendida. se pudesse te explicar, e certamente aqui a gente vai cair com as boas e más fases do Inter que tu passou, tu vai poder ter tempo de contextualizar uma resposta, embora tu já tenha falado inúmeras vezes sobre títulos, rebaixamentos, tretas, não tretas, o que aconteceu, depressão, se eu não me engano, tu teve uma coisa bem séria, então, contextualizando, e aqui, é por isso que eu estou apaixonado por fazer isso, cara. E é natural, né? Porra, velho. Não tem ninguém te apurriando, falando no ponto, pergunta isso, bate nisso. E aí, eu te pergunto, se tu quiser, Baduda, se eu não estou afim de falar, tu não precisa falar, velho. Ah, não estou afim de falar, não quero falar. Mas vai, antes da gente chegar nesses assuntos que também são interessantes, eu gosto de falar de futebol em geral, e essa pergunta ficou pendurada. Saf, tu que está dentro de um clube gigantesco, que está sendo bem gerido até hoje, né? E tu acha que a Saf só vão ser a salvação para quem foi mal gerido e os bens não precisam. Ou seja, não vai chegar o momento em que o Corinthians vai ter que virar Saf, o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, o Inter. Bom, vamos lá. Eu acho que independente de Saf ou não, vai ter pessoas que vão estar conduzindo esse projeto. Sem dúvida. Vamos dizer assim, o primeiro Saf que aconteceu e já faz muito tempo lá, desde 94, 95, Atlético Paranaense. Muito sucesso, Petralha, se for ver. É uma Saf. não é Saf, mas é ele, mas vamos dizer assim, alguém administrando. Tem sempre um presidente, mas ele sempre foi o dono. Ele sempre esteve por trás, ele sempre comandou isso. Desde 94 ele está lá, cara? É. Ele assumiu. Então, se você for ver, é possível competência. Será que se o Atlético Paranaense virar Saf vai seguir nesse mesmo sucesso? Eu não sei, porque cada um que assume, meu Duda, a gente tem que entender que cada um tem seus conceitos, cada um tem suas ideias, cada um vai contratar um tipo de profissional para poder assumir aquela determinada função. Então, pode ser que você enxergue futebol de uma forma parecida, tendo dinheiro, porque a Saf, ela traz esse recurso, então parece que é a salvação da lavoura, a Saf, né? Essa foi a minha questão com o Manu, porque eu falei, a diferença acho que não é a gestão profissionalizada. Isso. Cara, o Duílio pode ser um puta profissional, tem outros caras lá que eu não conheço, não sou corintiano e não sei a fundo, que são competentes, mas o recurso que é injetado, do nada, tirando TV, venda, marketing, essa é a diferença. É a diferença. E outra, você vai usar o futebol, a gente também tem que olhar e foi muito bacana eu ter ficado seis meses lá na base, você também aprende um pouco do processo que diz muito porque de alguns ciclos serem melhores de atletas e profissionais do que outros, porque é ali que está o garimpo. Sem dúvida. Vamos supor que você assuma um clube no momento que você fala assim, beleza, eu vou fazer tudo certo, mas você não tem uma ótima geração na base vindo desse clube e o mercado às vezes não te oferece tantas coisas tão boas. Concorda que pode acontecer? Claro. Será que o Fernando Carvalho lá atrás que montou aquela equipe daquela maneira com aqueles profissionais, será que hoje ele conseguiria fazer da mesma maneira, mesmo sendo hipercompetente? O Andréis conseguiu fazer um belo trabalho lá atrás, de repente ele veio para essa última gestão, não foi porque você contrata, tem atletas que estão ali em evidência e ao mesmo tempo acabou não dando certo com o mesmo Fábio Carilli. Então, aí que eu falo para você, a questão de ser clube, associação ou SAF, você tem que ter competência por trás. Eu tenho certeza que o Teston do Botafogo, de repente em alguns momentos que a gente escuta no futebol, pode ser que ele fale assim, poxa vida, ele foi confiar de repente em algumas pessoas para alguns atletas que pode ter dado mais certo ou menos certo, de repente até por valores. Ele fala, ué, peraí, os valores que eu lido lá fora é muito diferente daqui. Então, por isso que tem que pesar muito bem eu acho que a capacidade das pessoas de gerenciarem o mesmo clube em clube, associação ou não. O Corinthians hoje está se tornando super atrativo num momento muito difícil onde fez belos acordos isso o Duílio acabou fazendo. O Andrés tinha dado o pontapé inicial e hoje se tornou não vou dizer facilmente mas de uma maneira bem tranquila pagável. Aquela arena que a princípio era até um sistema de deboche de falar nossa, é um... sabe? Então, porque você vai ter a gestão disso que você está contratando para poder dar resultado para você hoje as premiações dos campeonatos facilita porque melhorou muito e estão muito mais justas Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores mudaram muito então isso... E o Paulista paga muito. O Paulista paga muito e diz que já vão aumentar também a questão de... do Copa do Brasil e vai aumentar e vai aumentar ainda a premiação se a gente for olhar os números para Flamengo Palmeiras que andaram chegando nesses últimos anos fora as vendas só com premiação Atlético Mineiro eles fizeram 400 milhões sem dúvida aí você vende atleta de repente você faz um bi assim porque o euro e dólar está lá em cima então é o momento que possibilita isso porém você precisa ter essa matéria-prima que é o atleta bem garimpado lá atrás que se você escolher bem o seu garimpador o seu assador você vai ter uma boa carne no final você vai ter um bom atleta no final esse garimpador de base buscar de base porque depois depende desses atletas que vem de lá porque quando tu fala o garimpador pode ser o cara que achou o Alex no Guarani isso que não era a base mas era o cara desconhecido dos 8, 9, 10 até os 13, 14 anos de idade vamos dizer assim para você pegar porque se eu não acertar vamos supor e aí eu vou fazer uma crítica também para aquilo que eu vi do porquê que às vezes tem menos jogadores de qualidade tipo cadê os meias estão sumindo eu falo muito com o Alex Cabeção o Dali a gente gravou um negócio nós três a gente tentando falar por quê porque mudou-se as pessoas e muda um pouco a maneira de olhar depois do 7x1 de 2014 europizamos um pouco o nosso olhar o nosso olhar então aquele o Alex pequenininho estava com o Djalmin esses discos amoroso gravando o Djalmin falou eu não ia ser imagina o talento do Djalmin de repente hoje pode ser que é passado desapercebido por alguns porque é pequenininho o Alex o D'Alessandro entende então o talento em si que faz o belo futebol eu acho que ele não pode abrir mão desse talento e às vezes tem olheiros captadores e clubes assim coordenadores e treinadores de hoje isso daí só que tem gente que eu percebi que estão olhando no mercado um pouco assim para isso para essa capacidade sendo que a parte física vai vir você coloca a parte física num cara mas eu não vou por talento concorda? sem dúvida e foi tática também isso daí mas se ele tiver como é que chama entendimento isso dá para aí que está o detalhe você pode treinar seu cognitivo agora se o menino não treinou e não jogou desde lá com 17 anos 18 anos ele vai ter mais dificuldade então quanto mais ele treinar melhor o treinamento dele independente de tamanho ele vai ser um cara que o mercado vai acabar absorvendo você falou nós temos o Adson hoje ali tem gente que tinha uma restrição e ainda tem de repente pelo tamanho dele o Anthony várias vezes eu já ouvi falar que foi quase mandado embora algumas vezes do São Paulo olha o valor que tem isso dentro do campo e o valor de mercado então tem pessoas que de repente vão estar naquele ciclo seu de gestão que você vai escolher para trabalhar e às vezes vão abrir mão de alguma coisa e aí vai acabar dificultando depois a gente assistir jogo da seleção brasileira e vai falar pô mas por que que não tem e Brasil tem jogador bom é questão do olhar de quem olha que às vezes a gente tem esse preconceito que as pessoas ficam velhas muito fácil por futebol aqueles caras lá vou dar um exemplo aqui é Dailton Ladeira professor Marçal que são caras vitoriosos aqui dentro do Corinthians e no futebol de base por que que esses caras hoje não pode ter um olho pra olhar um jogador que era antigamente ou hoje isso não mudou Duda e pras pessoas sim fala assim não esses caras de repente pra mim eles estão velhos eu não gosto eu acho muito curioso isso velho porque pra achar é impressionante nas antigas a gente vê o cara que achou o Pelé um senhorzinho de 70 anos hoje em dia é um moleque que estudou horas tá com uma pastinha assim escrito 30 mil patrocínio e o veinho ele garimpou vários caras os veinhos só que de fato a gente tem hoje um preconceito com a pessoa mais velha e todo mundo que vem aqui defende o negócio do futebol moderno eu não gosto muito também desse assunto mas enfim é a maioria do cara que está inserido no mercado do futebol ele tem essa opinião quanto assim cara vamos parar de desvalorizar as pessoas mais velhas porque vocês impressionante como o jogador o ex-jogador hoje está perto do campo dá valor para o cara mais velho e para o cara mais velho com capacidade não óbvio para mim a premissa básica é a competência e não tem problema da oxigenação você vai ter os ciclos vão assim um vai passar o outro vai ser o treinador mas por que não você ter na sua estrutura de formação alguém com essa capacidade com esse olho que lógico que ele possa trabalhar não olhando para o jovem também para o acadêmico como alguém que não sabe nada de futebol então isso aí também pode acontecer e nos cursos a gente tem conseguido discutir e correr atrás de quebrar isso porque não pode o acadêmico estar sempre certo mas ele tem informações riquíssimas para esse futebol moderno que a gente fala é ter realmente mais informação para ter uma capacidade uma qualidade melhor de formar esse atleta ou de preparar esse atleta para os momentos do campo que ele vai viver é uma junção é uma arte é saber é que nem o time de futebol tem que ter experiência com os jovens é exatamente isso falar em experiência com os jovens quando tu chega no interior já pulei agora já saí do Guarani fui direto para o Inter coitado do Bugrão então vou voltar para ele como é que os caras te acharam lá no Guarani como é que foi o Guarani e o Corinthians tem essa semelhança que eu fiz os únicos dois testes que eu fiz em campo foi no Guarani e no Corinthians e não passei chegou a fazer no Corinthians em 97 sério meu eu fiz aqui o peneirão com mais os outros três amigos meus do nosso time de futsal que eu joguei futsal até os 16 anos e os três amigos meus passaram e eu não puta e tu não passou porque franzino não me falaram só falaram que eu não tinha passado a dispensa era mais simples que a gente imagina o treinamento no Corinthians foi melhor do que do Guarani o Guarani foi um peneirão eu joguei 10, 15 minutos aquela coisa assim ou meio esquerda o cara escolhe aí foi assim aí é o clássico bem estereotipado mesmo aí que vem o detalhe o mesmo cara que me aprovou para o Guarani daí quando eu estava no Primavera de Indaiatuba que foi meu primeiro clube de campo e quem me garimpou foi o Rudi Machado ele com um alemão esse era mais novo ele é de Uruguaiana e ele pegou o Primavera e ele me levou para lá tá bom daí do Primavera a gente fazia amistosos jogos treinos com o Guarani equipe principal sub 20 e o cara que avalizou a minha vida que é o professor Donizete a minha vinda para o Guarani é o mesmo que me reprovou na peneira cara coincidência e aí eu até brinco eu falo com ele hoje ele está trabalhando na Ponte Preta e parabéns para a Ponte Preta porque pegou um cara que ele tem um olho para futebol que aquela geração muitos do Guarani passou muito pelo olho dele ah não é aquela clássica Luizão de não é desde lá da década de 80 neto careca nossa senhora eu não vou falar os nomes que eu não sei sei que o meu empresário que também trabalhou com ele virou meu amigo fez algumas contas assim mais ou menos a grosso modo ele revelou mais de 700 milhões de euros de jogador nos valores de hoje esse cara esse cara vale ouro e eu brincava com ele professor seu olho estava ruim naquele dia que você me perdeu ele falava não você deve ter ido muito mal mas você enxerga o talento só de olhar enfim não teve um espaço para dar um canhotas foi isso que aconteceu é isso daí não deu tempo porque a perder era só para pegar dinheiro ia ralar peito e a gente se fala até hoje nesse sentido e é um cara que ficou fora do futebol um tempo e hoje ele está de novo porque lá na Ponte Preta méritos da Ponte de enxergar e oportunizar isso você pode colocar os meninos para correr e deixar ele ficar pensando é isso aí isso é importante para toda parte da vida só que daí quando eu vou para o Guarani eu vou lá entre 99 e 2000 e ali começa a minha trajetória no Guarani que eu fico esses 4 anos sendo que em 2001 eu fui emprestado para a Pirassununguense que era a 6ª divisão meu Deus não sabia eu saí da 5ª divisão que era Primavera vou para a 1ª Guarani venho para a 6ª divisão existe 6 divisões do Guarani Paulista? já teve que era quando eu joguei primeiro era 1 a 2 a 3 aí tinha B1B aí tinha B2 e B3 e depois veio a B3 isso não é Vars e não é Amador não não mas é um Amador é um Amador chancelado pela federação que loucura e tinha a equipe B de Corinthians a equipe B de Ponte Preta porque essa geração nossa do Guarani tinha muito jogador bom quem mais surgiu com esse time que o Fernando Carvalho te acha lá quem mais que tinha do teu time? ali teve com esse grande destaque da mesma geração Elano que depois foi para o Santos teve o Alexandre Alexandre o tiozinho um volante que foi jogar também no Santos depois já tinham saído o Edu Dracena o Martinez que jogou no Inter Gustavo Reinaldo Simão de Nelson de Nelson foi para o Corinthians depois machucou muito Rafael Silva atacante enfim tinha muito mais gente o Guaru que era um meia um dos mais feios que eu vi no futebol mas jogava muita bola jogava bonito mas era feio o Guaruzinho e eu acho que o Guarani nesse sentido aí que vem o detalhe a administração e a gestão sobre todos esses atletas que tinham não foi a melhor para aproveitar então o Guarani perdeu praticamente a carreira de muitos desses atletas perdeu em dinheiro e recursos também dentro de campo que poderiam ajudar por causa das pessoas que mudaram maneira de enxergar muitos saíram livres tu saiu como para o Inter? tu veio tu é barato? meu primeiro foi acho que foi um milhão e duzentos na época pagos em algumas vezes reais em reais é o Fernando Carvalho chegou no final de 2003 esse foi meu primeiro ano de profissional no Guarani comecei como lateral terminei o ano como meia é naquele jogo emblemático Corinthians e Inter aliás o Corinthians e Inter na tua vida tu tava de lateral esquerda tá ligado tava aquele jogo eu tava jogando é eu lembro que tava o Jorge eu era reserva naquele momento do Jorge Vargas era o Ricardinho meio esquerda do Inter é tava o Ricardinho Perdigão Perdigão Rafael Sobs Sobs Fernandão Ediglê Índio eu lembro do Edinho eu acho o Edinho tava de volante acho que o Edinho tava de volante Tinga né naturalmente Helder Granja era 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 Clemer Helder Granja será que era Bolívar Bolívar Índio não era Ediglê e Índio devia ser Ediglê então era Índio Ediglê Alex Edinho Perdigão Ricardinho e Arley Perdigão Tinga Tinga perdão Tinga Fernandão Sobs e Arley isso esse aí é o time porra olha que era a base do time de seis já era a base então eu tive nesse momento essa rivalidade mas tu vai como lateral esquerdo como lateral esquerdo mas o Fernando sabia que tu poderia fazer eu sabia que eu jogava na segundo volante eu tinha feito tudo isso mas não como meio esquerda chutador e pifador não como meio esquerda eu fiz alguns jogos igual eu te falei eu terminei o ano jogando de dez no Guarani então eu também fiz alguns gols lá nesse sentido até inclusive o Tinga conta uma história que foi jogar contra o Grêmio e ali eu já soltava a perna eu fiz um gol lá contra o Grêmio que a gente ganhou de dois a zero no Darlay aí primeiro ele tava com o joelho machucado eu vim e dei uma ele colocou ele falou puta merda aí eu entrei no segundo tempo e entrei como meia daí a segunda vem a hora que eu já armo pra chutar ele falou vai que é sua Darlay aí a bola entrou aí depois que a gente se encontrou ele me contou a história falei eu não vou pro pé de novo não e aí no final de 2003 que o Fernando Carvalho me procurou e aí deu certo finalizou tudo pra que em fevereiro final de fevereiro ali eu já já fosse ao Inter já e foi amor à primeira vista? foi teve as dificuldades ou teve umas dificuldades não teve as dificuldades da lesão do meu tornozelo quando tava o Joel Santana lá eu tive com ele no Guarani no começo do ano nossa tu pegou o Joel o Joel no Inter foi acho que uma das maiores frustrações do Fernando Carvalho que ele apostava muito nisso e pensa num cara agradável como é que pode ele foi muito mal no Inter o resultado naquele ano ali também não foi tanto que depois acabou voltando o Muricy que tinha saído isso mas esse primeiro ano foi de um autoconhecimento de estar nesse grande clube com potencial gigante pra crescer com toda aquela ambição colocada no papel e mostrada pelo Fernando Carvalho com todo mundo que tava ali junto com ele quando tu chega esse time ainda não era o time de 5 ali não ele tinha era muito diferente não já chegou tinha o Junior Baiano acho que sim porque o Junior Baiano jogou com o Joel não era o Fernando Baiano de repente jogou não o Fernando também não o Fernando esses caras tudo foi em 2002 nós pegamos já o resquício do pessoal de 2003 tinha Alexandre Lopes Sangalete Marabá que veio também Gavilã tinha voltado lembra desse pessoal foi mais ou menos por essa linha daí já acabou chegando o Ricardinho que veio do 15 isso aí 2005 acabou vindo Jorge Wagner Tinga Índio é dos que acabaram marcando o Fernandão o Fernandão veio em 2004 a gente chegou junto praticamente ele faz o tal do gol mil acho que é em 2004 ele chegou acho que um mês depois de mim porque ele estava vindo de fora ele veio do olimpique de Marseille já foi em 2003 que estava vindo Diego Diogo Nilmar Daniel Carvalho depois o Nilmar acabou saindo é óbvio e o Daniel também veio o Edinho e veio esses caras também da base vai é uma história por favor isso experimenta aí um queijinho mas Deus o livro como diz o Bolívar mas Deus o livro mas tu veio pra isso né tia como é que nós não vamos nós não vamos comer nós não vamos comer é aquele churrasco de amigos gravado é exatamente essa é a ideia aí tu tu guarda a porque daqui a pouco vem a carninha tu gosta de bem o mal passado como é que é o teu ponto o ponto é o ponto certo né na verdade a carne tem muito disso o ponto certo né nesse programa tem o ponto do Dagarby que é muito mal passado o ao ponto e o sacanagem que eu acho no máximo ao ponto né no máximo ao ponto porque daqui a pouco vai sair uma carninha tu vai ver eu quero só ver eu deixei um pouquinho mais porque eu tenho recebido muitas críticas Alex ao meu ponto é os caras não não são do eu sou do muito mal passado eu admito é daquela que já foge do rosado tem que ser tem que ser tem que dar aquela descansadinha se cortar tem uns apressados que não pode eu vou até já deixar essa nossa aqui ó os caras não são do ramo entendeu só de apertar com a mão o cara já tem uma ideia pode apertar pra te ver pode dar aqui vai chegar vai tá vai tá ponto menos aqui não vai tá do Dagarby vai tá bem macio vou deixar ela respirar ah o Duda se for ver então tiver um bom fogo é só um susto é eu faço assim só no sustinho deixa ela dar uma respirada enquanto ela respira tu vai me contando é tem muita coisa legal que tu fez no Inter cara puta merda agora me lembrei sabe do que foi uma ligação impressionante aquele golaço contra o Boca lá na Bombonera 2008 já foi daí né aí que momento que tu sai da lateral e te vai ao meio campo ali cara acho que 2004 e 2005 não aí 2006 já começa o ano que eu vinha do problema de pubs 2005 2006 eu começo com o pubs meio travado assim que eu vou me recuperando o Abel já começa a me colocar de segundo volante ao lado do Edinho ainda no início de Libertadores o time nosso reserva no caso aí jogava o Jorge de lateral esquerdo eu de segundo volante e o Chiquinho de meia ah o Chiquinho tava na época Chiquinho ainda tava depois ele saiu emprestado pro Palmeiras então a gente fazia um liquidificador daquele lado esquerdo que qualquer um que tivesse aberto ou por dentro a gente se dava bem poderia fazer então a gente começou a fazer desse jeito quando vem pras oitavas que eu fiquei fora da primeira fase da Libertadores eu não fui inscrito por causa do problema do pubs aí eles me inscrevem e naturalmente eles chegam e falam poxa vida eu vou te colocar de segundo volante naquele jogo do Nacional das oitavas e foi assim naquela surpresa lá na viagem o gol do Renteria e ali eu começo no Inter praticamente a jogar também no meio aí pra ser lateral assim ou ala dali pra frente eu acho que teve um momento ou outro teve ali em 2007 quando o Galo tava que ele acabou me colocando ele falando Alex seleção também não tem e tal não tem problema mas eu sempre terminava jogando por dentro sempre acabava acontecendo isso mas o que tu mais gostava perfeito tá ótimo né era mais gostoso jogar por dentro sempre né participava mais pegava mais na bola tinha o campo vindo pra pra te poder chutar aqui acho que era uma característica por mais protagonista que você possa ser a maioria dos momentos é coadjuvante você vai dar bola pro articulador fazer né então por dentro você participa das maiores participa mais né é tá sempre com a bola no pé e outra sempre perto do gol aquela famosa resposta eu queria tá jogando eu queria tá jogando e as vezes as pessoas falavam poxa Alex não joga em tal lá no Guarani quando eu tava de lateral o Neto craque Neto craque Neto que é meu padrinho nesse sentido ele sempre falava Alex você tem que jogar no meio Alex tem que jogar no meio aí ele me fazia chegar uma hora e meia antes do treino pra treinar a sua bola parada escanteio sem ninguém falta lateral sem ninguém falta frontal sem ninguém já falando ó vai aprendendo porque os caras não vão deixar você treinar depois de treino não sim porque daí puxa a perna isso daí ele foi é aquele negócio loucura se você tá se sentindo bem você tá se sentindo bem hoje ainda assim lá eu sempre tive que brigar pra poder pra poder treinar hoje não sai falta hoje em dia até do final da minha carreira quando eu joguei porque os caras falam ah treina cinco aqui cada lado você tá de brincadeira querer que o cara faz depois tem que fazer um gol aí não dá quando os caras tinham os especialistas treinaram 60 70 falta pelo menos numa sessão de treino de falta né cara então o Neto acabou me fazendo isso falou você tem que ir aí eu peguei o Guarani assumiu o Luiz Carlos Barbieri grande amigo também que eu fiz na vida ele não jogou lá no sul jogou no Inter pode ser eu não porque era volante mas esse é bem mais velho aí ele acabou me colocando isso ele acabou me colocando como meia e assim também eu me senti bem veio o resultado eu já tinha jogado no sub-20 também como meia e a gente tinha sido vice-campeão daí um campeonato praticamente inteiro jogando como meia então pra mim tava tudo em casa assim porque um dos meus fortes vão dizer era a questão da leitura de jogo o entendimento dele por isso que você ocupa melhor o espaço e você tem mais lucidez em qualquer lugar que você esteja eu como um grande secador dos times que eu vi do Inter nessa fase boa que tu pegou lá assim o time de 6 ganhou o maior título da história mas o de 9 eu acho que era melhor não o de 8 o da de 8 eu acho quando não sei esse dia eu entrevistei o Tite olha a máscara e o Tite disse que aquele time da Copa Libertadores lá de vocês era um inferno era um inferno e ali eu acho que a tua fase pessoal tava impressionante tu tava no auge então quando eu tava jogando mais atrás aí você tinha a fase impressionante do Fernandão do Yarley do Rafael Sobe surgindo do Nilmar indo embora Daniel Carvalho ali eu não cheguei a pegar porque ele saiu e eu vim quando eu tô lá na frente em 2008 que somos eu Nilmar de novo e D'Alessandro com o suporte de Magrão Guina Azul e Edinho e Edinho ali não passa ninguém então mas aí aquele 2006 a gente tinha também Edinho ou Fabinho Soldado e o Elton Monteiro e o Elton Monteiro também só que o Elton depois da saída do Tinga então vamos supor de pegar Edinho Guina Azul e Magrão Edinho Alex e Tinga é complicado entende do CV e o time de 2006 tinha uma linha de 4 onde tinha seu Granja muito bem ou Ceará que você tinha um com qualidade técnica você tinha Índio nos dois Fabiano Ehler Índio e Fabiano é dois bandidos em 2008 tinha Índio e Álvaro também outros dois bandidos e Bolívar como lateral também aí está o detalhe Ceará ou Granja aqui e em 2008 nós tínhamos dois zagueiros que um era o Marcão do lado esquerdo e o Bolívar era uma linha de 4 entendeu então é muito com o mesmo goleiro né o Klemmer depois entrou o Lauro também em 2008 mas cara e aí o 2006 com o Yarley Fernandão e Rafael Sobs ou Alex D'Alessandro e Nilmar tem semelhanças tu consegue escalar um mix disso que mais te agrada hoje tu como um treinador de campo qual era o time ideal que tu jogou no Inter no Inter depois nós vamos pro Corinthians ali depois a gente até vai voltar no Inter é duro falar em time ideal porque os dois que venceu era muito bom cara de repente no time ideal o Jorge Wagner de lateral às vezes no lugar do Marcão desculpa Marcão mas né não quer dizer que o Marcão é ruim mas imagina como é que você faz a questão de ter Bolívar Índio Álvaro e Fabiano Ehler com Ediglê com entende então aí você pode pôr de alguma maneira a minha ideia é tipo botanha pura aí a questão Magrão ou Tinga eu acho que Tinga mas sem Magrão também agora o tal do Guina Azul é um satanás né meu que correr aquele gringo é impressionante como é gente boa barbaridade ele veio aqui de resenha não é demais do bem né puta merda quando eu tava um cara espetacular quando eu cheguei no Corinthians aqui na fenômeno aí eu perdei pra ele rapidinho sabe por que ele fala fenômeno porque ele ele disse que eu conheço tanta gente os caras já viram que é azul então pra eu não errar o nome eu já falava fenômeno e com elogio ainda né tipo se o cara se engrandece e aí que tal o detalhe ele me ligou como empresário e hoje graças a Deus ele tá no campo que é um cara eu acho que o perfil assim desses caras tudo que a gente pôde conviver ele é um cara que tem que tá no campo o Edinho mesma coisa o Edinho tá fazendo a licença B agora mas eu acho que ele tem perfil pro dia de dia do futebol o Edinho o Edinho eu marquei pra ele vir pra cá agora nessa minha temporada esse é bom de resenha também e até agora ainda não recebi o coisa porque ele tá em aula no Rio esse cara é especial mas em breve pode ser que teremos o Edinho aqui porque tem uma história é o Edinho tá indo pra escola mas estudar mesmo é porque o Edinho tem uma história muito curiosa que é lá na França que eu quero muito ouvir dele entendeu é uma das mais impressionantes que eu vi na minha vida e de tipo de coincidência também dele ter encontrado o Fernandão lá na época que ajuda ele depois reencontra ele porra velho deve ser uma história a história dele é bacana é eu quero muito pra um cara super bem sucedido no futebol que tecnicamente ele não era mas ele tinha uma leitura de jogo uma força e pra fazer o jogo simples virou de repente algum momento da carreira um preconceito sobre isso mas ele fazia como ninguém aquela função o preconceito muito porque o tal do ele só sabe fazer isso ele só rouba e sendo que o Edinho dá um passe por sobe se eu não me engano no final uma entrelinha absurda não é o Edinho que dá ou estou viajando acho que é não ele tinha muito disso ele não se apertava nesse sentido lógico que em alguns momentos ele tinha as limitações dele pra é que às vezes as pessoas pensam que esse volante com essa característica tinha que ser falcão e não dá pra ser e não precisa ser o time jogava ele dava sustentação tá bem posicionado sempre muitas vezes falava Alex vai jogar tinga vira meia e ele sabia onde ele tinha que estar e essa malandragem do daquela questão do saber vencer porque você encontra o cara você fala assim você já ganhou alguma coisa na vida às vezes de repente até não mas tem gente que nasceu pra vencer porque ele sabe como ganhar tem cara que você vai treinar pra caramba passar uma carne não vai conseguir e não vai ser especial e essa sensação do vitorioso do vencedor o Duda ele tem diferença dentro do campo no momento decisivo no dia a dia o seu emocional mais forte pra sustentar e suportar tudo que tem o erro o acerto a crítica pra poder saber como que eu tiro esse cara mais do sério aqui de mim ele não vai ganhar uma bola parada como é que eu me comporto onde que eu boto a mão que jeito que eu seguro o juiz não vê e só pegando o gancho do Edinho como é que entra pra vocês uma declaração dele ou quando ele vai ao Grêmio foi estranho foi na intimidade de vocês que vocês tem muito mais intimidade do que uma manchete de jornal com uma aspa dizendo que o 5x0 pra mim foi mais valioso que o Mundial como é que entra isso no grupo o Edinho é tão querido que ao mesmo tempo que provocou algo você fala pô que chato né meu é algo que você pelo menos eu consegui entender falar poxa ele tá do lado de lá tá tentando que tudo que fosse acontecer de lá até de errado a culpa dele seria porque ele era colorado exatamente né e quando a gente se encontrou num desses grenais logo em seguida eu não sei se foi do 5x0 ele veio pedir desculpa o Edinho não tem problema comigo acho que até que os caras não vão ter problema só que eu acho que o seguinte tem que tomar cuidado com o que você fala porque não é nada fácil Duda você construir algo no futebol e ele era muito querido pelo Inter você sabe disso pela torcida pelas pessoas pelo jeito que ele era e tudo e de repente e isso tudo ele construiu trabalhando não foi falando então você tá do lado de lá não tem problema não fala mal do lado de cá não vai você estragar aquilo que você construiu entende eu penso nisso na vida por isso que muitas vezes que me perguntam sobre Corinthians e Inter eu vou falar bem dos dois eu falo e não queira que eu escolha um porque eu acho injusto eu acho ingrato e eu não gosto disso a gratidão por tudo que eu vivi os 9 anos jogando no Inter e no Rio Grande do Sul e eu sou corintiano de criança e hoje eu me dou o direito de falar isso porque toda criança ela tem um time meu time era Corinthians fiz teste no Corinthians não passei depois eu conquistei libertadores inédito aqui o brasileirão que eu não tinha e sou muito bem que estou aqui também bem tratado pra que que eu vou precisar o que que vai mudar na minha vida ou pra vida dessas torcidas eu falar assim que eu não puta merda eu gosto de você Duda eu não gosto do Potter não preciso disso cara não é questão de fazer médio ou não mas eu não vou cuspir no prato que eu comi mas de jeito nenhum então naquele momento eu falei cara construa sua vida aqui no Grêmio sua história no Grêmio jogando do mesmo jeito que você fez quando o pessoal quiser te colocar em alguma coisa não fale mal de lado que você viveu se as pessoas quiserem entender beleza você não vai precisar ficar melando o Inter por causa daquilo que você viveu mas deixe claro o respeito a gratidão e que as pessoas respeitem e você concorda que mesmo que você seja jornalista você está ali estigando você dá uma resposta desse jeito você vai cortar o cara você fala caralho verdade pra que que eu vou querer isso ah isso vai ser uma manchete pô não vale não vale pra manchete eu vou te dizer como jornalista o cara que extraiu e eu não me lembro o contexto que foi mas certamente o cara saiu e ele disse assim caralho eu tô indo pro jornal com uma bomba tô fazendo uma agora se um amigo como você diz assim não precisa o jornalista deve ter pensado puta falou cagada não precisa sabe o próprio cara que recebeu disse assim hum porque entra estranho tá ligado e a gente não pode condenar o torcedor do Inter que se magoou e muitos até hoje não cara esses dias eu vi uma foto que o Fernando Carvalho postou no Instagram e tava o Edinho acho que aniversário do Abel cara porra aniversário do Abel olha quem é o Abel né cara tamanho do Abel os comentários era olha que que esse coitado Edinho puta então daí o que que acabou ele não não conquistou nada no Grêmio naquele momento e a princípio se sujou com muitos desses aqui que eu admirava e ainda admiram por isso que tem essa mágoa sem dúvida não a mágoa é proporcional lógico é o sentimento lógico se não cagava e aí que tá o negócio da reflexão com o tempo passando o que esse cara fez eu acho que foi tão maior do que essa infeliz declaração dele sim que às vezes pode a pessoa de repente pensar ou repensar ah nunca mais vai ser igual eu não tô falando que eu não posso medir o que tá dentro do coração da pessoa Duda mas das pessoas pensarem um pouco e de repente falar assim poxa vida ele errou ele assumiu e por isso vamos seguir a vida e de repente a gente não manchar esse negócio de ter uma foto dele risca a carinha dele sabe certamente participou cara fizeram isso certo e sei lá camiseta não uso mais não sei o que o Juliano é um exemplo que não não sei como é o sentimento do colorado não sou o colorado mas o Juliano participa ativamente desse mesmo jogo fazendo gol e eu não sei se há uma restrição ao Juliano como tem por olhadinho eu acho que tem dá pra perceber mas tu entende mas não por uma fala não tão grave vamos dizer assim a fala a fala agride entre essas mais o colorado do que um gol cara o gol ele tava trabalhando tipo assim porra fazer um gol né cara e olha pra você ver você falando assim você me lembra e eu até usei o exemplo do Juliano falei vai ver se o Juliano fica falando merda sim e se os caras de repente o pressionaram ou falaram pra ele tomar essa atitude porque tinham renovado o contrato dele no Grêmio um exemplo sim então enfim é cada um que toma as suas atitudes e a gente aprende na vida que toda decisão sua ela tem uma consequência uma consequência por isso que você tem que cuidar muito bem aquilo que você conquista que são coisas grandiosas gigantescas já diria o chorão cada escolha uma renúncia perfeito é mais fácil o ser humano querer estragar o que você constrói né meu você vai dar margem pra isso e vou te dizer também não tô aqui condenando o Edinho ele faz o que ele quiser da vida dele e tomara que um dia ele venha aqui pra nós conversar mas o Sobs por exemplo já me falou 500 vezes eu sou bem amigo do Sobs que recebeu o propósito do Grêmio gigantesca financeiramente e ele disse que eu não preciso não preciso tu em algum momento tiveste oportunidade de ir pro Grêmio? eu tive porque o Grêmio e o Inter adoram se pegar os jogadores mas eu tive também eu acho que até nesse sentido havia-se muito respeito de falar poxa aqui é difícil cara claro ali em 2015 que ficou naquela o Alex renova não renova e o Vitório ficou nesse tempo a princípio não queria e eu acabei renovando e tal lembra daquele jogo do Grenal que o pessoal começou a me xingar e aí eu falei poxa vida olha que eu vou vir pra cá lembra é verdade acho que tu olhou pra torcida os caras te xingando tinha dado um abraço no Filipão e pronto acaba acabando o contrato você não quer vir tipo assim a gente sempre teve isso e eu sempre tive isso com os Grêmistas eu nunca gostei da tiração de sarro demais eu não gostava porque eu sabia que encontrar alguém na rua depois eu ou minha família ia conviver ali que é só Grêmista e Colorado e ao mesmo tempo eu acho que você não pode dar margem porque tem seres humanos que às vezes não sabem entender antigamente se fazia isso e daí eu acho que o futebol ele tem encanto mesmo sem ter essa provocação sabe essa agressão e por isso que eu convivi e sigo convivendo bem até hoje o Rui Costa ele me ligou falou Alex eu não posso negligenciar a repercussão que deu que foi positiva na questão da torcida do Grêmio não, mano ele vim mas naturalmente acabou não acontecendo que a gente ambos os lados sabiam que seria difícil 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 no sentido de realmente de não dar certo né cara porque qualquer coisa que pudesse acontecer de anormal era porque eu tinha passado no Inter mas já pensou que poderia ter sido campeão na Copa do Brasil com o Grêmio também lógico já pensei nisso da Libertadores poderia ser poder ter renovado pelos dois times mas enfim eu acho que aí eu não perdi acho que respeito de ninguém pelo contrário admiração de ninguém e a história está aí mantida da maneira que tinha que ser mas embora isso não tenha acontecido ter seguido no Inter e aconteceu tudo o que aconteceu para a Tifão era ali que tinha que ter encerrado o ciclo eu hoje se pensando eu acho que sim eu estava acertado com o Flamengo para você ter ideia estava acertado com o Flamengo porque todas aquelas discussões foi antes da chegada do Diego no Flamengo ele estava naquela reconstrução certo e o Rodrigo Caetano ele acabou nos procurando sabendo da situação eu lembro que eu conversava com o Juan sobre o Rio de Janeiro que eu tinha medo sobre essa questão de segurança e tudo que eu sempre pensei pela minha família ainda mais no momento daquele aí chegou num ponto eu lembro que veio um tipo de retorno do Inter que eu cheguei no CT já chorando assim muito puto da vida porque eu queria ficar ali e seguir ali não por comodidade mas pela situação da história de estar ali meus filhos estudando me sentia bem me sentia em casa mas querendo vencer algo ainda e podendo se sentindo bem para isso estava bem estava apto para isso só que o que estava se dizendo acontecendo vamos dizer assim não era para isso então aí chegou esse dia eu falei meu empresário eu falei pode caminhar com o Flamengo que eu vou embora e aí ele foi ele finalizou com o Flamengo eles iam me dar dois anos e meio de contrato tudo alguém sabia dessa história eu nunca tinha ouvido isso aí eu já tinha falado alguma vez em alguma entrevista às vezes de uma maneira mais rápida assim e aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça a gente foi para o jogo do Atlético Mineiro na Libertadores lá em 2005 lá em 2015 gol do Valdívia não a volta é o gol do Valdívia acho que é foi o primeiro jogo do Valdívia a gente foi decidir lá isso e aí nisso eu tinha ido na sala do do Vitório não antes do jogo antes de ir para o jogo eu fui encontrar com a Gui e estava o Jorge Macedo lá tá o executivo da época é aí eu com os atletas ali aquele negócio a gente se dava bem era bem quisto tudo e eu falei não eu vou embora porque aconteceu isso dessa maneira eu não acho justo e o clube não me deve nada sabe assim nunca briguei o clube o que aconteceu me relembra se é que tu quer falar também na verdade foi feita uma proposta como se fosse assim uma proposta para jogador iniciante para mim e eu falei poxa vida eu não acho justo cara eu acho que eu posso abrir mão e abrir mão de algumas coisas de valores de tudo e não teria problema nenhum mas eu acho que tem coisa que é sacanagem sabe assim não é à toa que você conquista algumas coisas na vida e aí eu fui no Aguirre ele falou não calma tal e o Jorge Macedo também é a mesma coisa me levou para o jogo na volta eu fui no Vitório o avião chegando fui na primeira poltrona falei presidente o que você vai fazer agora na hora que chegar lá ele falou eu vou para a presidência eu falei eu queria conversar contigo para a gente matar essa charada ah não mas o Bola quero o Pelegrini falei não eu quero conversar eu e você ele falou então tá bom se puder passa lá tá bom chegamos fui peguei meu carro ali no Parque Gigante e fui na presidência e acabando conversando com ele eu falei só quero uma coisa o Inter não me deve nada pelo contrário não estou pedindo favor você não me deve nada só quero que você me diga de maneira honesta porque eu ouço muita coisa se você acha que eu ainda tenho alguma importância para o Inter para você para o seu projeto ou não não tem problema nenhum eu saio lá e de repente se for o caso eu assumo isso eu te defendo não tem problema falou não Alex pelo amor de Deus você é um dos caras mais inteligentes aqui que eu gostaria de estar até quero que você fique quero que você me ajude com o Anderson foi bem assim a conversa falei então tá bom ah tá bom mas eu posso o que você pensa eu falei Vitória eu sei que me fala pode ser assim pode ser um ano pode ser dois anos ah dois anos se fosse eu acho que eu pode ser esse valor pode ser ficou dessa maneira e eu voltei para casa só que a hora que eu saio eu ligo o meu empresário eu falo puxa vida saí daqui eu renovei desculpa avisa lá o Flamengo que eu vou ficar ele falou nossa senhora aí eu nesse processo todo e logo que eu saí ainda ele falou eu tenho mais uma situação o Cruzeiro veio atrás falou que paga 200 mil a mais do que qualquer valor que você tiver aqui aí eu falei não agora eu dei minha palavra para o presidente aqui e vou acabar ficando eu falo com o Rodrigo Caetano com o Bandeiro presidente peço desculpa a princípio é o que eu quero estou em paz assim nesse sentido e é ali que de repente pode ser que eu deveria ter saído mesmo ele tinha contratado o Anderson para seguir isso enfim cara mas são coisas na vida decisões que você toma às vezes um pouco mais pelo coração e e acaba-se ali na na frente acabou-se ali na frente de repente acontecendo o que aconteceu mas eu também não lamento por ter ficado para de repente estar ali no rebaixamento não porque também em 2016 eu tive oportunidade de sair para clubes de repente menores tipo Bahia que estava vindo uma segunda divisão e eu falei não eu preciso ficar aqui o D'Alessandro tinha saído emprestado eu vou ficar aqui e assim foi feito e foi testemunho de um momento muito sério muito muito sério e tu já deu várias entrevistas e que é quase que não é uma denúncia porque não tem um caráter de denúncia mas são sim são declarações bem fortes com o que estava acontecendo lá quando é que tu percebeu que o negócio estava indo para água abaixo porque pelo tempo que a gente fica no clube o Inter ele é tudo muito ali perto é tudo muito familiar então o vínculo até com conselheiros algumas pessoas de lá de dentro naturalmente comentavam algumas coisas mas nada de provado ou assim igual está falando nada para o lado desse sentido a gente ficava triste ao mesmo tempo jogando ou não jogando ou jogando mais ou menos eu queria estar ali porque ele tinha muitos atletas que estavam chegando no Inter ele não tinha ainda toda aquela bagagem para poder falar sustentar isso então muitas vezes a gente tentou fazer reuniões eu chamava às vezes o meu quarto falar com um ou outro da gente tentar sentar com os treinadores para a gente ir até a volta do Fernando Carvalho para que não acontecesse o que aconteceu só que é um negócio que parece que veio um castigo ali da bola em alguns jogos que a gente poderia ter vencido bola bater na trave e sair em vez de bater na trave e entrar pênalti no final a gente não conseguia fazer uma energia pesada uma energia negativa muito difícil e muito triste e muito triste quem que estava no Inter para viver um momento também inédito desse de um rebaixamento ninguém por isso que eu te perguntei do negócio do momento porque eles meio que parece que ali tu foi testemunha porque tu viveu o auge e aí tu vê um negócio então tu tem tu é testemunha de dois extremos por isso que eu acho que o diagnóstico que tu pode fazer é melhor do que o de qualquer um e isso para ti acaba sendo super importante para a tua carreira agora quando tu olha e diz assim não é por aqui mas ali é um problema administrativo ou é um problema técnico também problema técnico também mas que vem realmente coisa de cima todo projeto vencedor não tem como estar ruim essa parte é raríssima a exceção de que uma coisa está lá pode até ser que lá estava a Barza e aqui o mano fechou lá e fez não tem jeito é uma situação que ela vem ela reflete dentro do campo e a gente teve os quatro treinadores a gente começou tão bem o Brasileirão nós ficamos 14 jogos do Brasileirão sem vencer com mais da Copa do Brasil outra competição foram 17 jogos sem vencer um troço sobrenatural ficar com duas vitórias vamos dizer a gente não tinha sido rebaixado não teria nem passado perto antes então veio uma energia negativa na época do Argel o Argel isso é na época do Argel o Argel saiu depois dessa infelicidade desse tempo todo que ninguém conseguiu explicar como que desandou tanto e depois da vinda do Falcão não conseguiu dar rumo depois Falcão quatro jogos cinco jogos saiu aí veio o Celso Rotti o Lisca não o Lisca chegou num ponto para tentar ajudar um pecado podia ser que ele chegasse com dez jogos antes seria o ideal mínimo ideal e até acredito que poderia sim ter salvado mas ali foi o fato de falar assim o porquê que deu certo e o porquê que não a gestão que realmente do porquê que chegou ao título mundial e isso se for falar com qualquer um é uma situação porque essa e muitos desses atletas pagam por isso porque o campo também tem responsabilidade que é a gente que decide as coisas dentro do campo mas a maneira que de repente foi montada a equipe e a maneira que de repente foi gerida acho que faltou algumas coisas tinha uma certa distância era muita bagunça muita falácia de que acabou mas teve algum momento que tu ficou meio alijado do grupo eu fiquei porque logo que saiu o D'Alessandro do Argel me chamou e falou você é o capitão exemplo e assim era tido não por ser ou não pelo tempo de clube pela história pela maneira de me comportar os caras também me viam assim já começou-se a ser chamado vários outros atletas para várias discussões das situações normais de liderança eu sempre fora isso internamente e o Anderson até quando ele falava ele falava do meu nome não estou falando isso aqui para tirar o meu da reta de nada do que eu estou falando aqui é para isso eu estou contando de repente um fato ainda de uma maneira que possa ser visto como eu naturalmente incluso no processo do fracasso mas foi assim que aconteceu isso com a chegada do Falcão não mudou com a chegada do Rote depois porque o Fernando Carvalho chegou a me chamar sim imagino e falar assim você não merece isso o Fernando Carvalho acabou me falando isso na sala dele jogando e eu falava jogando mais ou menos não é o problema eu sei que eu podia ajudar mas eu nunca fui pedir uma vaga dessa maneira falar não pode me pôr para jogar e coisa mas eu fui conversar algumas vezes com o Falcão algumas vezes com o Falcão algumas vezes com o Celso Rote se falava com 11 atletas e não se falava com os outros e foi criando um negócio assim que as pessoas poxa vida ele tinha jogadores bons para ajudar sim não era time para a gente cair não pela qualidade dos atletas acho que até o Grêmio cair em 2021 o Inter era o melhor time que caiu porque aquele time do Grêmio me parece que no papel era impressionante fugia totalmente disso então você vê que realmente tem que ter algumas coisas a mais por trás eu lembro até do jogo que a gente estava perdendo de 4 a 1 o Falcão era treinador para o Cruzeiro lá e ele me chamou para entrar e eu não tinha entrado em nenhum jogo com ele mas estava perdendo de 4 a 1 ele me pôs eu entrei meio infernizado fiz o gol de pênalti porque saiu o pênalti nem o pênalti eu ia bater o Marquinhos pegou a bola vai se você não nos ajudar nesse momento agora e não assumir isso para a gente nós estamos lascados até o Nico foi pegar a bola ele tomou do Nico porque é duro você vai tomando pancada você vai ficando não é que você está querendo se omitir você fala assim opa eu vou deixar outro porque outro de repente pode ser que esteja melhor então foi muito nesse sentido tudo que aconteceu o Celso chegou naturalmente falou que também a chance de jogar era maior e acabou se tornando invertido depois ele me pôs no jogo Fortaleza lá de lateral falei eu posso não tem problema e assim foi se desenhando algumas coisas que nada do que fazia ela acabava dando certo e a doença que tu teve chamada depressão onde entra nesse processo ela começou e da renovação cara começou daí em 2015 já lógico que a gente chegou semifinal de libertadores e tudo mas ali o segundo semestre de 2015 eu já não me sentia na mesma alegria de chegar aquela coisa de brincar e não era por causa do futebol não era pela maneira que eu era tratado porque eu fui renovado e chegava até mim que eles estavam me oferecendo para outros times aí que apareceu o Botafogo ah tá tu citou até agora Flamengo e Cruzeiro Flamengo e Cruzeiro teve o Bahia é o Bahia tu falou depois ali e teve essa questão do Botafogo que eu falei com o presidente do Botafogo falei não tem nada a ver com o clube presidente porém eu não estou no momento de enfrentar o seu o seu projeto e depois criaram uma situação também que disse que eu tinha falado que nunca ia ir para o Botafogo que o Botafogo ia cair sabe um absurdo então começavam a criar situações em 2015 que foi me tirando um pouco disso até de alguns colegas e amigos jornalistas de falar assim poxa Alex você está com algum problema e deu falar para o cara cara você não está aqui vendo o treino todo dia pede para a preparação física mostrar meu GPS e eu estava super bem com meus dados foi um ano que eu menos machuquei só que o sentido do jogar mais ou menos da maneira que você é tratado que foi diferente teve um dia que o Diego Aguirre falou assim para mim falou Alex deixa eu te falar cara você teve algum problema com esse pessoal falei não professor que eu me lembre nenhum da diretoria porque cara agora que eu estou vendo eu cheguei aqui eles falaram que você não gostava de treinar não gostava de treinar falou bem assim na entrada na saída ali do vestiário a do Vitória a do Vitória eu falei não eu falei outra para eu me defender é coisa mais simples o que você está vendo ele falou para mim é tudo mentira ele falou bem assim porque eles falaram que você era um jogo você ficava no DM você não gostava de treinar e o que eu estou vendo é tudo diferente por Deus do céu foi desse jeito pela alma dos meus filhos não quero estar certo mas foi isso que aconteceu se um dia você encontrar o Diego Aguirre você pergunta para ele o que falaram de mim quando eu cheguei quando ele chegou porque eu tinha feito um 2014 muito bom aquele meio de campo com o Arangues ah é verdade a gente fez com o Williams enfim então foi colocado a minha imagem de uma maneira que não precisava nem um pouco disso isso que me magoou então isso foi me tirando minha alma vamos dizer aí eu já não dava mais entrevista no segundo saindo de jogo e muita gente procurava mas muita gente daí não sabia o porquê no final do ano eu até falei eu escolhi porque eu não estava me sentindo bem e de certa forma era um tipo de protesto porque o que eu vou falar como é que se eu não posso falar a verdade eu não vou falar e ali começou então 2016 daí teve esse ano começou meio difícil também e aí terminou pior ainda aí a depressão ali realmente me colocou no buraco remédio tive que fazer eu tomo remédio até hoje tem momentos que a vinda pro Corinthians foi acolhimento pessoal assim de uma maneira que por isso a minha gratidão vai ser eterna porque a hora que surgia algo uma possibilidade de algo no futebol ou ia lá visitar os meninos treinar no Inter quando eu estava indo em Porto Alegre nossa era um dia leve pra mim gostoso aquela coisa então quando o Corinthians me chama parece que me tira tira com a mão ele me ocupa porque gosto aí fazia sentido a vida de novo a vida parou de fazer sentido pra mim caralho eu podia ter morrido tá dirigindo sabe fica um negócio na cabeça bate o carro bate o carro não é possível por Deus do céu é um negócio que eu nunca imaginei que pudesse existir você vivendo porque a gente vem do nada a gente bem sucedido pra caramba com conquistas com admiração com tudo uma família estruturada muito bem tudo com enfim e aí veio uma situação dessa que você fala caraca eu não gosto porque quando você tá jogando Duda você se sente quase um super herói porque você vive tudo isso você absorve só que no outro dia você tem que dar retorno dentro do campo de novo é uma crítica um momento ruim ou um momento bom e tal e você às vezes não percebe porque você já tá tendo que dar resposta de novo fiz três gols tem que fazer de novo perdi três gols tem que fazer de novo e com todos os problemas que todo mundo tem na sua vida então você fica interiorizando aquilo o meu entendimento depois fazendo terapia foi que realmente chegou num momento onde eu não fui bem tratado e não teve o resultado esportivo mesmo que não caísse eu ia sair dali esgotado já no final da minha rejeição de repente lógico e outra eu sentindo pelo clube sim 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 a gente se apaixona a gente pegou um relacionamento com o clube com o torcedor e você se colocando no lugar dele você fala cara puta vergonha na situação que eu não queria que o torcedor passasse nunca na vida entende é uma rejeição dupla é uma rejeição dupla e é uma escuridão na sua vida você não tem prazer pra ser marido pra ser amigo só vinha na cabeça vontade de beber que eu nunca fui de beber e tu bebia? bebia pra fugir da realidade era como se fosse um remédio mas é assim era dormir beber e vontade de fumar que isso cara é um troço louco assim cara vontade de fazer as coisas convite pra ir a algum lugar levar um filho na escola eu ia mas muitas vezes meu primo trabalhava comigo o Gabriel e ele me ajudava nesse escorre mas eu não conseguia ser pai meus filhos queriam brincar comigo eu brigava com eles eu discutia com eles e tu te cura através de remédio e terapia e saindo do ambiente que tava tóxico que tava tóxico e ainda eu fiquei dois anos e meio ali vivendo isso só que eu ainda sendo bem tratado pelo pessoal por causa daquilo que tinha acontecido eu demorei mais de ano pra visitar o Inter pra voltar no Beira Rio de novo eu não conseguia ficar assistindo o jogo do Inter na Série B eu via algo acompanhava mas ficar ali assistindo eu não conseguia era mais forte do que eu então essa questão de você querer mais estar dormindo estar recluso é puro é o mecanismo de defesa que teu organismo sentia ele não quer nada é pra você desligar ali eu chorava dormindo no sofá às vezes a diarista nossa a empregada secretária ela vinha ela orava comigo assim ali cara é doente doente sim é uma doença muito grave um negócio que é impressionante aí eu comecei a entender porque que as pessoas tiram sua própria vida fala assim você teve esse pensamento de pular de algum lugar não mas pensamento de morte a importância de você estar vivo lógico por causa das crianças mas fala caraca agora que eu pensei que eu ia curtir a vida é tudo é tudo muito louco isso e aí você percebe que a pessoa ela quer matar a dor dela quer matar a escuridão ela não quer se matar ela não quer sair desse mundo você fala que ela quer matar o que ela tá vivendo quer matar o que ela tá vivendo puta merda eu tomo remédio faço terapia vou aqui nada me dá prazer eu quero a pessoa pula de algum lugar bate o carro tá desligado não tem prazer em estar com ninguém piada não tem mas não é engraçado visitar seus pais ou sua família sabe aquele troço é muito difícil por isso que é importante que você primeiro procure um bom profissional esteja perto de pessoas que possam te entender e ter paciência contigo porque o processo ele pode ser lento pode ser mais lento pra alguns do que pra outros eu lembro até quando o Nilmar também começou na mesma época eu falava com a Laura a esposa dele e a gente se encontrava depois que ele saiu daqui de São Paulo foi pra Porto Alegre eu falava Laura tenha paciência que eu sei que não é fácil minha esposa passou por isso em muitos momentos ela não teve porque falar caraca meu como é que pode tem momento que não tem entendimento também pra isso e é humano então tenha paciência dia após dia o tratamento não é da noite pro dia são meses são anos que passam e eu tenho a felicidade lá eu fui bem atendido demais em Porto Alegre pela doutora Nietzsche doutor Marcelo Schmitt e eu tenho meu psiquiatra que é lá do Paraná o doutor Júlio Dutra hoje ele é presidente da Associação de Psiquiatria do Brasil e aí ele me inclui em algumas coisas simpósios de psiquiatria sabe tentando te trazer pra vida viu que você tá ali com a parada cardíaca e tá tentando te ressuscitar te reanimar então com tudo isso com paciência tinha muitas vezes que eu ia na casa da minha mãe eu dormi eu queria dormir aí eu tava tendo um churrasco eu ia pro sofá eu dormi caralho você fica deitado você fica apagado da vida e a recuperação e bom aí tu sai do futebol é quase como se fosse uma saída francesa né foi o futebol que é outra gravante eu não programei a minha parada pra mim eu jogaria mais dois dois ou três anos aí você vai vendo ano a ano né como que tá e aí nessa me procurou o Havaí o presidente lá me procurou o presidente Batistotti no momento eu falei que não eu falei mas se mudar alguma coisa eu te aviso aí chegou no final do ano de 2017 eu visitei ele lá fui em Floripa falei que se ele quisesse de repente eu tava treinando e tava com a cabeça melhor pra ir tinha acabado de cair o Havaí sim eu falei contigo eu vou porque eu gostei da sua pessoa aí eu acho que o Geninho na época tava lá de treinador não quis enfim e aí uma outra vez eu liguei pro Sérgio Malusselli do Londrina falei de repente eu saí daqui desse ambiente de Porto Alegre vou lá pra Paraná minha cidade falei Sérgio é o seguinte cara nessa mesma início de 2017 e 2018 início de 2018 eu vejo aí se você quiser o problema não vai ser dinheiro você paga uma casa pra mim e o resto a gente discute eu tô querendo voltar pra terrinha é a oportunidade falou pera que eu vou falar com o treinador era o Sérgio Soares na época que tava lá eu te ligo no final do dia não me ligou até hoje eu falei pô se eu tô me oferecendo até pro Londrina e o Londrina não quer eu tenho que parar aí eu não vou ficar nessa então também foi algo dolorido e o processo de tu entrar bom o Falcão disse que o jogador morre duas vezes e é fato mas tu sente tu acha que isso é uma lacuna faltou o luto de largar bola um jogo de despedida uma alguma coisa assim tipo não sinto porque tu chegou aqui eu te senti muito feliz e foi do caralho te receber eu falo que o Corinthians tem essa importância na minha vida o Duílio com o Alessandro e todas as pessoas estão ali com o Sr. Roberto porque eles me pegaram da maneira que eu tava acreditaram em mim sabendo que eu tenho que aprender e seguir aprendendo mas a tua competência ela é notória mas alguém tem que dar oportunidade mas assim em termos de provar não o Alex foi a prota não precisa provar mas pode ser que às vezes do jeito que a gente é primeiro tem a primeira oportunidade num clube desse grande é raríssimo é difícil então especial demais então isso me trouxe vida e eu vou seguir doando o tempo que for preciso pra esses caras pra esse clube nesse momento porque é onde eu consegui realmente me sentir e ainda no primeiro ano que eu fiquei sem minha família eles ficaram no Paraná teve dificuldade no meu casamento sim por causa também desse final e hoje nós estamos aqui esse ano e eles estão felizes? eles estão felizes estão adaptados estão retomando aquele todo e quando tu vieste como jogador pro Corinthians o Corinthians também foi alegre como tá sendo hoje foi um momento espetacular porque era um momento mesmo que veio do Tolima eu cheguei logo depois assim vamos dizer eu cheguei ali em abril não peguei eu peguei ele aposentando não tive esse prazer mas o time já era muito bem formado já era um time vitorioso total da Copa do Brasil acesso com a melhor campanha da Série B e veio tudo aquilo então era uma peça reencontrar o Tite que é um cara fora do comum humanamente e profissionalmente aí tava chegando eu e Sheik com essa possibilidade de falar tem uma Libertadores ali pra inédita também pra conquistar e eles estavam numa o Corinthians já estava com uma obsessão isso daí saiu do Tolima chegaram na final do Paulista com aquele Santos do Neymar eles acabaram perdendo aí a gente já começou o Brasileirão atropelando foram nove vitórias nos dez primeiros jogos com um empate enfim foi aquele grande ano que terminou sacramentou com o título e aí a gente vai pra esse ano pra esse ano mágico mas muito bem tratado velho impressionante assim tanto que hoje também o que eu recebo do corintiano parece que eu joguei no Corinthians assim mesmo tanto de ano que eu joguei lá no Inter é um negócio ele se reconhece como um cara do Corinthians puta merda porque a Libertadores era tudo que os caras queriam e todo momento vitorioso com essa Libertadores inédita e invicta é foi bizarro eu falava isso e sigo falando a Libertadores pra esses clubes centenários de forma inédita foi Libertador literalmente mas tu ganhou as duas a primeira vez as duas pra esses dois clubes que são hoje rivais e brigam pra caramba é verdade então imagina a alegria e o prazer meu nesse sentido de poder falar poxa vida eu lógico que eu durmo tranquilo né cara e é gostoso poder estar hoje aqui desse outro lado porque a gente fala cara cara dos Pucs com duas Libertadores cara pra dois clubes diferentes de forma inédita ainda né porque com a gente ele tinha com duas foi eu Fábio Santos na época do São Paulo mas ele até nem jogava tanto e o Danilo e o Danilo ganhou de São Paulo também isso daí em 2005 só que o São Paulo naturalmente já tinha aquele time deles era impressionante e essa questão de você ganhar por dois times o peso é muito muito alto pra quem nunca teve sim e fica muito marcado muito marcado por causa disso porque realmente o Corinthians ainda não ganhou outro né o Inter ainda ganhou de 10 foram olhar o Tite tinha perfil pra Corinthians antes quando a gente falava muita gente não falava que não e depois praticamente o Andrés nessa insistência perfeita com o Tite o perfil dele criou-se um conceito dentro do Corinthians que depois mesmo que o Fábio Carilli acabou se tornando treinador o futebol brasileiro ganhou mais um treinador com esse mesmo perfil um perfil que não era só o cara ele era sanguíneo mas um cara também contido comedido lúcido e tal e ali realmente foi o casamento perfeito com aquela galera que todo mundo depois o jogo mais difícil foi o Vasco mesmo? todo jogo ele é difícil mas o Vasco eu acho que sim esse dia entrevistei o Diego Souza eu gravei ele disse cara eu falo com o Fagner lá hoje aquele time era um perigo e a gente vê porque o Santos do Neymar na semifinal óbvio foi difícil eles eram campeões também mas a maneira que foi o jogo do Vasco a gente tinha brigado emblemático aquele e a gente tinha brigado com o Vasco pra ser campeão brasileiro até a última rodada no ano anterior e aí vem a questão do lance emblemático do Diego logo depois do lance do Diego da defesaça do Cássio dá o escanteio da cabeçada do Newton no travessão não Paulinho ah tá assim do Vasco isso do Vasco aí depois vem o escanteio que eu bato pro Paulinho que foi de repente ali o único momento onde teve uma falha de marcação do Vasco e o Paulinho conseguiu entrar no lugar onde eu consegui colocar a bola pra ele era um jogo muito equilibrado as duas equipes e eles lembram o torcedor corintiano lembra muito desse lance então eu tenho essa marca de falar você foi importante pra caramba porque acho que foram sete assistências em bola parada sete ou oito alguma coisa desse tipo em participação direta pra uma participação muito importante pra os gols então ficou marcante porque realmente ali o cara rasgou mais orgulho ainda de ser corintiano mas tu não era titular né na Libertadores tu revezava né mas na Libertadores eu fui sei lá acho que 80 90% foi mais titular do que não do que no brasileiro é ah tá porque tinha o Douglas né que que tava numa fase inacreditável que veio do Grêmio pra gente jogava uma barbaridade o Danilo outro meia jogando uma barbaridade tanto que na hora que eu me encaixo no time ele joga de extrema que louco né era um 3x6 com todos bem canhotos canhotos e todos com características diferentes né um cara mais pifador o Danilo que eu acho que era um cara mais sangrento até de parte final mas também articulador articulador mas eu acho que ele retém mais a bola ele temporiza mais e tu um cara mais objetivo o Douglas mais pifador tanto que teve tanto que teve momento de eu e Danilo jogarmos de coisa só teve poucos momentos de eu com o Douglas jogarmos juntos isso teve teve pouco porque eu também pra fazer esse trabalho mais sujo era o Paulinho de um lado o Ralf eu vinha sempre normalmente eu encaixava aqui do outro lado pra ser quase terceiro ano pra fazer um 3x isso como meio era só eu e depois tinha a chegada do Paulinho também que foi se descobrindo e Sheik, Lee Edson Jorge Henrique Jorge Henrique Jorge Henrique Jorge Henrique era o isso do meio pra frente era o mais utilizado no Mundial é o Jorge Henrique que joga no lugar do Douglas isso o Douglas joga o primeiro e e aí sai pra final pra dar esse equilíbrio aquela coisa que o Jorge dava por isso que ele é amado pelo torcedor corintiano é impressionante o Jorge Henrique Jorge Henrique mas não tem como não amar esses caras desse time o cara que doa sua corre tira de você pra dar pro clube e era o que esse time ele tinha fazia né era muito chato jogar com a gente eu não imagino era bom e o Cássio o Cássio é um absurdo um absurdo ali ele ele realmente colocou todo o seu potencial pra fora e vai se tornar vai conseguir se tornar o goleiro com mais jogos ou atleta jogador com mais jogos será que ele ultrapassa o Vladimir eu acho que não precisa de mais 3 4 anos jogando um goleiro igual ele lógico que depende do corpo dele naturalmente aguentar vai ser legal o dia que nós vemos esse assado depois que passar a gente debatendo eu acho que não eu acho que é um número que tu tá lá dentro tu vê mais que eu eu acho que é um número que naturalmente não pra ser melhor nem pior do que o Vladimir não tô dando tempo de número acho que é mas eu acho que é um objetivo legal e outra nós não estamos vendo o Fábio jogar hoje com 41 anos por que não o Cássio? o Cássio o que? tá com 36, 37? o Cássio acho que é por aí 6 né 5, 6 negócio assim é eu tenho 38 ele é um bom ele joga mais 4 anos só que daí ano a ano daqui a pouco você vai vendo diante do seu corpo se ele suporta ou não eu acho que goleiro como faz os seus trabalhos específicos ele tem o controle mas ele voltou a jogar muito Cássio voltou a jogar muito ele tá numa fase é um baita goleiro ele sentou aí nessa cadeira que tu tá aí mas nessa cadeira que o pé dele ficava lá na frente foi, foi e olha cara foi um dos assados mais surpreendentes porque assim como tu ele contou um drama pessoal que ele teve um drama cara é muito parecido no ano acho acho que foi 15 acho que foi o mesmo ano 15 e 16 e o Renato tenta levar ele pro Grêmio pra jogar quase que ele vai quase que ele vai e o Andres não, não, não isso do Andres é do caramba desses caras especiais e diferentes de falar não, tem cara que não ele não pode sair daqui eu não posso permitir e aí ele se reencontrou de novo ele se reencontrou o Tite chama ele também troca uma ideia acaba indo pra Copa de 18 de 18 mas faz um trabalho pessoal com ele o que que tu tem cara, me conta agora não quero saber do futebol quero saber pessoa o Cássio disse que chorava ali é uma libertação ele tava também escondido era bebida pode ter sido isso que faltou pra ti no Inter um cara que tivesse essa empatia e como eu tava fora você pode ver que o futebol ô Duda eu não condeno não mas eu não concordo que muitas vezes esse lado humano ele não é olhado e outra coisa o que que eu pensava na época eu falo gente de verdade não é porque sou eu eu falo hoje no momento que eu tô ali em 2017 eu adoraria ter um Alex por perto de algum projeto sabendo se o Alex vai entender se ele quer pagar o preço pra trabalhar e eu queria eu ia levar o Mauro o fisioterapeuta o Mauro Mansur comigo que ele fazia os trabalhos me conhecia e pra todo mundo então que me encontrava eu tava fino tava treinando pra caramba e me sentindo muito bem fisicamente cabeça tava assim só que se você chega num ambiente abraçado querido acolhedor você naturalmente cara Tieto de que ter saído do Inter é mas é da decisão que não consegue voltar hoje tá tudo certo não vamos não tem não tem tem coisa que não dá pra chorar é a mesma coisa que assim me arrependo pra caramba da decisão mais burra acho que eu tive na minha vida foi a questão de sair do Corinthians e não ir pro Mundial pra ir atrás do dinheiro que a gente vem de uma geração que ganhava se menos a gente foi campeão mundial ganhando 15 mil 20 mil 30 mil por mês no Inter e era época o salário alto lá era 70 mil na época 100 mil que hoje vamos lá fazendo uma correção de 15 anos pra cá hoje seriam uns 250 ah pelo menos hoje seria multiplicou muito inflacionou muito esses jogadores de 100 mil da época 110 era jogador de 700 mil 800 mil hoje isso seria então quando surge a oportunidade que é antes ali no jogo do Vasco eu falo não puta merda bagunçou minha cabeça de coração eu não queria uma coisa que eu aprendi ao longo da vida e o Tite batia nisso também o Abel batia o Muricy eu tive essa felicidade de pegar esses caras seu Pepe seu Pepe tu pegou o Pepe seu Pepe uma riqueza né meu a verdade não é o Guardiola tá seu Pepe jogou com o Pelé com o Pelé só isso não é o não é o eu peguei ele no Guarani o próprio Joel aquela questão do prestígio ele ser sempre mais valioso do que o dinheiro porque o dinheiro ele vem em decorrência lógico chegou uma hora eu falei poxa vida cara agora vamos olhar assim e é muito fácil tomar alguma decisão agora né minha esposa ficou puta na época não queria ir a gente tava super bem era o melhor momento pra estar no Corinthians e se eu ganho o Mundial você acha que eu não ia pro Mundo Árabe só que aí se você machuca acontece alguma coisa vai saber meu tem que botar na balança cara eu preciso olhar eu tinha mais a princípio a grosso modo 2, 3 anos vai fazer 31 anos aí nessa parte final no Brasil você tá com 29 ainda você tá saudável você faz 30 anos o cara já começa a falar que você tá velho 31, 32 vai passando é assim o cara eu garanto que o cara com 34 anos 35 que se cuida ele joga no mesmo nível do cara que tem 28 anos isso é totalmente possível e essa decisão também é uma decisão que me caraca cara é impressionante tanto tem muito corintiano que fala bom, aqui é campeão mundial eu falei ai gente eu não tava não, mas tava assim tava assim então fica dessa maneira o Bolívar acho que é assim também e ele cutinga né meu sobe ganharam as duas libertadores mas eles também os caras campeão do mundo o Bolívar o Bolívar me deu muito bem ele assim é isso aí nem discute mais ele já tava mas Alex não nega isso que tu ganhou o cara que tá no bolo o cara que ganhou tá no bolo eu lembro que eu tava lá assistindo eu do Ilho mandaram foto cartaz ô irmão você participou disso aqui sabe ele o Edu pô que legal cara então é um momento que a gente criou um vínculo ele também com esses caras tipo assim você faz uma festa de aniversário do seu filho a galera vai e fica né que legal é muito legal mas o Mundial do Inter deve ter sido também uma ah um troço fora do normal né uma coisa aquela saída jogar com o melhor time do mundo o Ronaldinho Gaúcho o Barcelona né era um negócio surreal foi surreal foi surreal né é porque eu acho que assim o imaginário do Colorado é uma história que é a melhor coisa que podia ter acontecido é o né é o Colorado é o é o Colorado ganhando de um cara que é gremista né num momento bizarro da vida do cara tipo incrível né e outra porque a questão dessa ida lá pro Barcelona naquele momento cara você valoriza demais a conquista meu é você podia ter ido de repente contra um Barcelona num momento que não era um time acabou ganhando por acaso que nunca ninguém ganha uma Champions League por acaso mas tem times equipes mais normais vamos dizer né do que um Barcelona dessa época a Inter que o Inter pegaria na época de 2010 ali é Inter de Milão é Inter de Milão é não é uma Inter que nós vamos lembrar mas agora o Barcelona sim o Barcelona a gente lembra porque é descomunal que é o negócio da gente entrar vendo os caras aqui do lado onde é que tu tava na hora do lance do do gol é eu tava já tava na reserva né já tava no banco olhando sai o Fernandão sai o Fernandão sai tu aí vai entrar o Gabiru e vai entrar o Gabiru e o o Luiz Adriano também o Luiz Adriano que dá a escorada é e aí a hora que sai o gol é aquele troço inacreditável porque tava se encaminhando pro fim ali a gente já tava pensando nos pênaltis nos pênaltis óbvio só uma questão natural falou louco se a gente passar e for pros pênaltis já tá bom mas quando sai o Fernandão e é porque a torcida é diferente né essa história é muito clássica que diz que ele não o Gabiru tava treinando muito bem não sei o que e tal tipo assim era opção pra característica do momento o Fernando tipo assim exausto acabou panturrilha aí tem a questão da luz do treinador aí é um negócio que você vai aprendendo você fala caraca o que que ele viu que nós não vimos tem disso ele conhecia muito bem o Gabiru e conhecia o melhor do Gabiru porque ele levou o melhor do Gabiru pro Olimpique de Marseille exatamente ele não vivia o momento daquele Gabiru mas ele não as qualidades dele poderia acontecer só que diante as opções ele ele teve essa essa luz divina aí de falar opa e ali o cara vai realmente sente seguro e acaba acontecendo ali naquele jogo eu acho que o coletivo foi do caramba é Ceará foi índio nossa coisa gigante assim mas o Yarley o que ele jogou de bola você tá louco cara ele jogou em nível Europa ali vamos dizer ele também é bicampeão mundial isso por boca e pela gente então você vê que é difícil essas conquistas nesse nível depois que tu é eu conversando tanto com tantos jogadores chegar num nível de ganhar um mundial é muito foda é grande porque tu ganhar um brasileiro é muito difícil mas libertadores é um inferno pode olhar o histórico mundial sabe por isso que feitos todos esses tu olha pra trás tanto time que gol mundial e tal o cara fica pensando meu Deus é muito grande e como a gente estudou sabe a questão do Barcelona meu lance por lance vai pro treino ajusta vai pro outro treino mesma coisa e quando eles vai ter quatro na América assusta a gente olha um pro outro e fala fudeu dá risada aquela risadinha do tipo a gente acredita mas vai ser foda é que nem eu quando jogo com profissional acho que eu vou conseguir jogar não vai e vocês é que o nível é tão alto nessa hora que o detalhe importa mas aí você pega assim aí você vai olhar a discussão e entender o porquê Fernandão com o Abel e tudo discutindo a questão eu lembro do Fernandão falando vem cá todo mundo joga contra esse Barcelona dos jogos que a gente tinha visto e eles fazem com que todo mundo venha pro campo e jogue só com um atacante por que que nós não temos nada a perder aqui não por que que não me coloca o Yarley e o Pato quero ver uma bola que a gente resolver roubar aqui como que vai ser e aí você vai vendo o Brank Horse que ia jogar na beirada esquerda e não o Silvinho e o Zambrota na direita eram os pontos fracos principalmente o Zambrota que era desse lado esquerdo então eu lembro que nos treinamentos pra gente fazer esse balanço porque treinamento era uma coisa mas você correr atrás de Deco Iniesta e Ronaldinho no meio com o Thiago Mota não é a mesma coisa então a gente tinha que estar muito redondo nessa questão se tiver e eles iam conseguir uma hora ou outra criar algo se desvencilhar trocar bola driblar o talento é demais mas se tiver que deixar algo a gente deixa lá só que o balanço o time desse balanço tem que ser perfeito senão eles querem isso eles te abrem lá você se desorganiza pra lá e de repente eles vão achar algum espaço a mais aqui então a gente sabia desse ponto fraco com todo respeito ao cara que é de seleção italiana mas ele era defensivo fraco que jogou uma Copa do Mundo ele era defensivo ele não era um cara construtivo e aquela bola do Ronaldinho que muitas delas eram invertidas lá no Juli que o Rubens Cardoso também executou com uma perfeição tremenda não se criou pra momento nenhum então nós mapeamos tudo isso chegou no ponto lógico todo o nervosismo aí no começo do jogo você vai você consegue ver e se a gente rever o jogo hoje que aconteceu uma vez eu lá na RBS foi um jogo com um domínio maior deles que é normal mas cara foi um jogo muito equilibrado pra quem assistiu não foi um amasso sabe então isso que deixa a gente também um pouco feliz saber que não é por acaso porque o próprio do Chelsea o Corinthians também teve oportunidades isso teve oportunidades é que esses recentes aí que aí o Palmeiras com o Chelsea já é um domínio do Chelsea muito maior o Grêmio com o Real também o Real tem um domínio muito maior o Flamengo acho que o Flamengo e o Liverpool acho que foi um pouco também dentro da circunstância o time do Flamengo talentosíssimo impressionante impressionante mas vocês eram mais operários vamos dizer assim nesse sentido com certeza nesse sentido o melhor time do mundo às vezes o Liverpool contra o Flamengo contra o contra o São Paulo no ano anterior não era depois o Santos também acabou pegando o do Messi aí beleza era o melhor time do mundo não é 4x0 sem ver a bola a questão do equilíbrio do Chelsea também que tinha mas eles não tinham um Ronaldinho gaúcho aquela coisa mas era um time fortíssimo enfim cara são conquistas e aí você acaba mostrando porque quando a gente tá em casa fala louco por que o cara não tira esse bota aquele pensa que é fácil mas não tem nada de fácil tem que ser valorizado mesmo só antes a gente tá encaminhando mas tem muita muita coisa tu falou com o Silvinho sobre esse jogo o que o lado do Barcelona falava a gente já conversou ele falou Alex assim todo o mérito o Silvinho primeiro um cara um lord um cara espetacular um cara engraçado que às vezes as pessoas na entrevista não viam esse Silvinho que ele é naturalmente pro lado de cá e ele não gostava mas o treinador tinha que falar e um cara muito competente e que também sou grato pra caramba porque eu pude aprender muito com ele no período que eu tava no campo vixe Maria cara pra entender realmente esse processo de programar quantificar a carga nossa é muito legal cara é fascinante vamos dizer assim e é legal porque ele é um cara tudo que ele viveu hiper vitorioso um cara respeitadíssimo e tudo ele é muito inteligente ele é paciente ao mesmo tempo ele tem toque ele é hiperativo ele é maluco um tesão pra ver vídeo ficar sabe assim então tudo isso pra mim foi uma bela escola ele até fala Alex pelo amor de Deus vocês mereceram que vocês fizeram o gol e nunca nós desmerecemos vocês em momento nenhum lógico que a gente foi pro Mundial a questão de eu jogar é porque eu perguntei cara por que você não jogou aquele jogo infinitamente melhor do que eu ele falou Alex é essa a questão a gente foi pro Mundial a maioria acabou naturalmente jogando mas ele pra tirar um e colocar o outro pra ele era assim os times europeus mas se a gente queria ganhar sim né então acabou que aquela questão da eficiência deles alguns momentos que a gente marcou que a gente atrapalhou que a gente incomodou acabou fazendo parte da competência e só por isso também que a gente pôde ter aquele lance de um chutão um passe passe do índio treinou muito no canavial uma saída de bola do índio e já tava com implante o Zé da Perereca e aí vem tudo aquilo o Yarley constrói aquilo e aí a questão da característica do do Gabiru cara que era de movimento o Gabiru nunca foi era de carimbar de pegar mas era de ocupar espaço é porque ele sai bem nas costas certinho a bola do Yarley desde a tirada aqui da caneta que pega na dividida e vem o time o passe certinho pra ele só dominar porque o Puyol fica fica errado tá ligado então essa questão que não pode realmente tirar o mérito a gente conseguiu fazer um a zero eles não mas aí desmistifica tal toda vez que a gente pergunta né eles queriam mesmo ganhar óbvio a gente sempre acha que o ninguém vai entrar e falar que eles tiveram uma atitude se você olhar como eles ficaram tristes sim depois do coisa e não como vergonha poxa perdendo os caras ficou triste porque ficou triste meu um time daquilo os caras querem ganhar tudo eles podem ganhar tudo e jogando melhor futebol do mundo que eles já tinham feito no jogo anterior sim é ganhando de quatro do América né e eu lembro que o Paulo Paixão também preparador físico gigante Paulo P beijo pra você Paulo P já trouxe aqui esse é um extraordinário gigante ele falou que foi no vestiário e o Heikar falou a gente sabia que ia ser difícil a gente acompanhou o jogo de vocês o tanto que o time de vocês corria a maneira que vocês marcavam a coragem pra enfrentar os jogos da maneira que tinha que ser e o nosso time era malandro né era bom corajoso e malandro sem coragem e tendo esse que de malandragem mesmo com o VAR hoje em dia que hoje já não pode mais dedo né hoje já não pode o Indião não ia saber jogar o Bolívar também mas o Bolívar esse era malandro o Bolívar esse era vagabundo do profissional não esse é vagabundo do profissional só que você ia jogar contra ele quando eu tava aqui no Corinthians eu enfrentei ele duas vezes naquele ano aí ele falava fica tranquilo que cobra não pica cobra mas do nada ele vinha e ele pum filha da puta sabe galera engraçado como é que ele fala mordida do é a mama negra que na hora não dói mas fica doendo depois fica doendo depois a picada mamba ele falava mama negra nem da mamba negra da cobra mas era espetáculo porque essa malandragem dos caros atacantes sofria demais com eles ele é o nível é muito alto olha aqui eu tenho eu tenho Gimo Cupim eu tenho aqui o quadro a entrevista Gimo Cupim que tá aqui comigo grande Gimo que é a hora que depende eu me passei algum assunto não perguntei é a hora que eu abro pra galera perguntar deixa eu ver aqui o que que veio certamente vem pergunta pra caramba e aí putz várias olha aqui puta tem várias aqui hein aí tu tem que tu pode dizer ah quero responder não quero responder mas eu vou fazer a pergunta Alex aí tu te vira se tu quiser quer pergunta tinha Gimo Cupim que é pra botar mesmo Fernandão quem mandou foi o Bruno Bruno mandou assim Fernandão eterno capitão dizia que ele andava com o escorpião no bolso é verdade ele tinha um que disso né cara o Fernandão era malandro e outra coisa do Fernandão cara olha meu Deus mas acho que era tu que andava com o escorpião no bolso não mas eu não tinha dinheiro era ele que saia do nada do escorpião era ele que tinha tinha jogado fora ele que tinha que pagar o capitão só que também é o seguinte tinha outra coisa do Fernandão ele não tomava banho com sabão não pelo menos no clube ele veio com a França do corpo dele a gente pegava no pé shampoo não existia e sabonete também não ai meu Deus cara muitas perguntas sobre as histórias que tu já contou então eu fico feliz de ter acertado os assuntos do negócio do rebaixamento e também essa tua seu drama pessoal então eu acho que vai ser bem legal muita gente vai vai gostar e obviamente muita gente falando sobre o Fernandão perguntando o Fernandão foi o maior nove que tu jogou putz aí acho que é um nove eu joguei meio dez assim então cara o Fernando ele tem algo diferente mas eu joguei com ele Nilmar Adriano Imperador puta no Corinthians o Adriano foi Luiz Fabiano seleção enfim vamos dizer assim o Fernando deve ter um carinho o Fernando assim o Fernando o tamanho dele né Duda o que ele atingiu o que ele alcançou ali no Rio Grande do Sul naquele momento cara ele é um cara naturalmente especial não só muito bom de bola não só muito inteligente ele é um cara que ele veio realmente impactar uma nação um momento extraordinário cara ele foi realmente o protagonista daquilo ali lógico com a ajuda de Clemer André Dore e Arley Tinga que eram mais experientes Fabinho que chegou depois Jorge Wagner enfim Fabiano Weller o Indião não porque o Indião era da palhaçada o Indião o negócio dele era jogar ele não ia impactar ele veio ele veio entreter ele impactava a gente com as coisas que você falava não acredito que ele tá fazendo isso sabe mas o Fernando ele tinha essa ele não podia andar na cidade ele não podia ir num shopping e outra aí foi se passando o tempo a gente veio descobrir que ele pegava um aviãozinho com o Fernando Carvalho ele ia nos interiores por causa do sócio torcedor tem noção do tamanho que acabou se transformando um cara desse cara não é realmente pouca coisa não é questão de ser mais ou menos igual a gente fala que teve o Inter eu não gosto de falar isso porque tem teve muitos grandes atletas muitas pessoas especiais que ajudaram na construção da história desse clube sem dúvida ou ganhando ou ganhando vencendo ou não é lógico que o vencendo é o que todo mundo quer o que marca mais acaba ficando os títulos mas o Fernando é um troço assim o convívio com ele quem conviviu sabia da clara evidência que ele tinha de tudo a lucidez a sabedoria era um cara muito seguro destemido porque sabia o que estava acontecendo era um cara três anos mais velho do que eu e na mesma idade de alguns mais novo do que o Klemmer então é um tipo de cara que é diferente é especial acho que é por isso que de repente acabou indo antes é uma pena e eu assemelho alguma coisa assim no sentido dele pra quem conviveu com ele Goiânia Goiás e lá no Rio Grande do Sul com a questão da morte do Senna que era nível mundial sim sim a proporção mas eu falo assim porque realmente são pessoas que conseguiam impactar de uma maneira muito grande as pessoas e se for muito cedo né cara então foram muito cedo pessoas que poderiam ainda estar ajudando muito a gente muitas pessoas aqui nesse sentido e por isso acabam fazendo muita fome fala com a própria ex-menor dele a Fernanda e o Enzo o Enzo o Enzo mais né mas a Fernanda assim não tem uma frequência não mas a gente pra trocar uma mensagem ou outra pra saber até como é que estão as crianças que não são mais né o Enzo tá quase então o Enzo tá lá quando eu fiz a licença B de treinador eu fui fazer o estágio lá o período de observação e ele tava lá ele tava com o joelho machucado mas ele tem muita coisa parecida de lances momentos que eu já vi dele eu vi uma vez ele jogar o ponto movimento parece muito ele tem muito jeito de pisar cabeçudo igual né agora a questão é o futebol chegou no momento que ele vai ter que mostrar nunca foi dele estar lá por ser filho do Fernandão sempre teve essa ideia de projeção e hoje como é um homem né cara acho que 18, 19 já tá nessa transição pra profissional teve um sub 20 esses dias que ele entrou um grenal aí que eu tava olhando ele entrou no finalzinho ali ele teve no começo eu lembro que ele era mais novinho o Fernandão até vivo ele era preguiçoso sempre era meio grachudinho agora ele acho que entendeu um pouco o que é ser jogador é, tem que ter senão o pai dele vem puxar a orelha dele certeza pode ter certeza agora essa aqui essa aqui é Gimo Cupim essa é cara de pau 2005 vocês foram roubados é Cupim é Cupim tu tá no Corinthians e tal é na verdade assim a decisão acabou sendo naturalmente errada e depois ficou comprovando aqueles escândalos todos é um negócio que o futebol não deveria acontecer de jeito nenhum e aí a gente volta a falar de novo as pessoas é que fazem aquilo ser melhor ou pior não tem cabimento algum resultado precisar de alguma sacanagem né cara pra acontecer nesse nível que a gente fala boa Alex conta pra nós uma resenha do índio por favor pediu o Luciano tem um corte teu aí que eu já vi várias vezes que o índio aprontava bem o índio se você fosse brincar com ele com pluma ele jogava mijo não sei né cara ele banguela desde os 13 14 anos acho sei lá primeira vez que ele foi escovar o dente acho que ele tinha 10 anos ele fala puta merda então era as vezes ele mordia maçã e deixava ali aí ficava assim aquele a frente aqui é perereca é do nada ele o apelido dele era Drácula né como eu já falei daquela questão do jogo do Botafogo lá da cotovelada quem mais pode falar do índio tem uma história do índio que ele contou que ele pegava o chiclete da boca dos atacantes é isso daí já ficou velho mas o índio muitas vezes ele mijava no calção no meio do jogo a mão dele ficava no começo do jogo depois ele dava a mão pra você puta merda você tava no banho tava tomando banho um do lado do outro você tava ali mijando no banheiro ele colocava o pé embaixo que isso nunca vi um cara sem nojo nenhum desse jeito igual o índio nunca vi conversando com ele aqui assim no hotel daqui a pouco ele e voltava a conversar no chão do hotel do quarto que ele tava cara mas é que isso é a infância mas é um cara que gosta tanto da palhaçada sabe que ele vai lá e daqui a pouco ele faz isso pro cara dar risada e deu de repente até o né uma uma chacoalhada aqui outra ali ele fazia no chão também do hotel que ele puta merda você tinha que tomar cuidado senão você pisava ficava grudado no quarto dele monstro você é monstro não esse é o monstro eu trouxe ele e o Bolívar juntos aqui eu entrevistei os dois juntos cara foi tem aí se tu quiser ver tem esse assado oito horas oito horas cara foi um bom tempo e foi carne também e cerveja porque o índio o índio acabou a resenha ele falou o pai ele falou o pai o pai dá mais cerveja aí pai aí puta deu um gradado tomou depois de um gradado ali não gradado eu digo uma pexinha de seis o convívio com esses caras aí vou dizer olha aqui pergunta qual dos grenais mais doeu para ele certamente é um gremista perguntando o do cinco a zero o do cinco e o que mais marcou do lado positivo vixi Maria marcou do lado positivo foi bastante mas vamos colocar sim teve o 4x1 no ah sim no no Beira Rio mas eu acho que o final do aquele gauchão também o 4x1 lá na que eu fiz dois gols na final lá em Caxias ah sim puta eu tava nesse pode colocar aí puta esse foi um saco aí eu tô lá na beira e o D'Alessandro me vê tá fazendo o que aí cara tá fazendo o que aí eu tava trabalhando eu tava trabalhando na Atlântica e a gente fazia os grenais era foda o Tero o inferno imagina sai o Fernandão e vem o D'Alessandro ainda pega tudo isso nessa sorte com competência contra vocês depois nós pagamos um pouco graças a Deus deu tempo o 15 e 16 foi melhor ó viu o Di Lopes mandou a mesma coisa que eu te perguntei no teu time dos sonhos quem tu escalaria aí treinador jogador imagina eu não sei se é o time dos sonhos ou os jogadores eu no time dos sonhos a comissão técnica minha era Muricy, Abel e Tite tá bom tá bom né no basquete eles não fazem isso só coloca os bons deixa eu ver tem um cara que brinca com a tua voz pergunta se tu vai ser cantor se nossa cara minha voz coitada se o meu filho não sofre com a dele que é parecida com a minha tá bom eu nunca sofri mas tu chegava a cantar né não mas eu canto brincando eu toco um pouquinho de violão pra mim mas lógico minha voz não é admirável né cara mas eu faço a bagunça incomodado que se mude né é exatamente exatamente é isso olha aqui ó ia que tem uma aqui ó rolou uma foto dele dormindo numa maçã no CT no Corinthians ano passado putz é uma sacanagem como ele reagiu perguntou aqui lógico fica puto porque é maldoso explica pro eu não entendi é que assim ali tava num momento de almoço eu posso botar foto pra gente ver pode então tá aí essa é a foto é porque já saiu expandiu acho que tem tem as duas maldades do cara que tirou foto mandou pro Jorge Nicola que é outro maldoso que quis publicar um negócio desse que não como se fosse assim eu quero fuder o Alex eu quero sacanear o Alex mas que problema tem o Alex é que eu tava dormindo na maca tirando o soninho na maca do departamento médico tá no momento que ali no CT não tinha ninguém não tinha treinamento não tinha nada entendeu então foi uma pessoa ali que mas tu descobriu quem foi o autor da foto? a gente a gente acha que sabe tem a ideia mas eu acho que aí a repercussão naturalmente já foi por um lado que descaracterizou essa sacanagem e que um jornalista não precisaria falar assim eu vou colocar porque eu tô no momento de almoço aonde muitos fazem isso às vezes ali no mesmo lugar e nunca tiveram então fica caracterizado uma sacanagem mesmo uma puta de uma sacanagem e quando bateu no programa do Neto até o Neto falou pô Alex toma cuidado os caras querem te fuder aí o Alex o Neto entendeu que foi da garagem mas todo mundo acabou entendendo porque cara deu repercussão zero pra uma situação que eu tirei meu cochilinho ali mesmo eu tava fardado mas o que deve ver a maçã tu tá encostado numa maçã não acho que é a maçã que ele falou é uma maca é uma maca eu falei maçã é não eu tava numa maca do departamento médico tu tava deitado na maca tá bom horário totalmente fora de horário de trabalho tem nada demais vamos ver tchei eu acho que tá bom né até porque tu tem horário né que horas tem que estar no CT tem que ir lá para a arena agora tem trem tá para calma não vai embora ainda eu tenho eu tenho vários parceiros tem aqui o pessoal da Gimo que também de vez em quando vem e e dá um kit da Gimo no programa de hoje eu tô entregando aqui através da E-Place é um regalo por favor Alex dá uma olhada aí ver o que tu acha se tu gosta eu tenho certeza que tu vai gostar olha ali ó é um case tira o preço aqui cara pelo amor de Deus não mas quem vai comprar tem que saber do preço não mas tu não precisa saber foi presente eu não vou olhar eu não vou reparar nisso mas é um casezinho para o fone é um case para o fone ai meu que vergonha tia ah cara mas ele combinou tudo isso só para ver ele está tirando o preço porque agora tem promoção Black Friday isso tem Black Friday lá ah meu Deus eu não consigo tirar cara e E-Place E-Place estou precisando de uma capa agora E-Place para o meu computador porque agora treinador tem que saber mexer no computador eu acabei comprando para estudar Alex tu tem unha para rapaz deixa aqui assim tá enquanto não quero vai cortar estou com vergonha aqui uma capinha vou guardar aqui não dá para ver depois os gurita aqui Boa Alex é isso aí é para colocar os fones é isso aí esse é o negócio são mais de 140 lojas chegou o iPhone 14 na E-Place e tu pode dar o teu na troca pode tem todos os esquemas lá da E-Place ó a minha capinha da E-Place aqui e em breve eu vou lá trocar o meu que eu quero o 14 3 em 3 meses o cara falou que você troca não não tá louco pelo amor de Deus Alex a gente tem aqui uma parada que é a seguinte a gente gosta de escolher uma palavra porque primeiro foi espetacular a entrevista porque não é entrevista é uma conversa contigo é fácil não não é o conteúdo do convidado que faz o assado fica bom e é muito bom te ouvir de verdade e eu tô torcendo muito pra gente poder te ter mais perto seja em Grêmio Winter qualquer outro clube que a gente possa estar lá porque como treinador não tem barreira se o Grêmio vai lá te chamo eu tô um profissional da área e hoje acabou essa coisa a princípio a gente nunca sabe futebol tem coisa que você não dá pra cravar nesse sentido sem dúvida agora uma nova profissão mas hoje tu é profissional do Corinthians comissão permanente e se entendeu aqui todo todo o processo que aconteceu uma palavra Alex pra galera comentar pra mostrar que chegou até este trecho da entrevista vamos ver uma palavra o que a gente pode botar gratidão pelo que eu tô entendendo de tudo que foi a nossa entrevista a gente podia botar gratidão gratidão com certeza acho que é a melhor das palavras o que pode ser que resumiria esse assado acho que seria um gratidão é porque gratidão ele vai envolver várias outras coisas igual a gente falou sobre a palavra respeito ela tá também ligada a gratidão por tudo que a gente passa que nem todas as derrotas te fazem pior nem todas as vitórias te fazem melhor que os momentos podem ser mais escuros mais paciência e com boas pessoas por perto Deus no coração pra quem tem essa fé e acredita ela vai realmente você vai conseguir sair desse buraco dessa escuridão pra algo depois tem sempre alguém vendo às vezes a saída desse buraco pode ser mais rápida pra alguns mais lenta pra outros mas o importante é você fazer por si fazer jus a tudo aquilo porque gratidão ela nunca vai te trazer malefício nenhum é questão de aquilo que você vai colher aquilo que você planta mas eu tô plantando certo faz tempo Alex eu não tô colhendo calma que vai vir vai chover vai germinar essa sementinha e eu tenho certeza que todo mundo com paciência se precisar de ajuda procure em boas pessoas em bons profissionais né Duda e é positivo né a gratidão ela é positiva é entendeu então a gratidão ela te eleva acorda um dia e fique negativamente o dia todo você vai ver como é que vai ser seu dia e acorde desperte um dia mesmo no momento ruim e pense positivo né grato pela sua vida pela sua saúde com quem você falou que você vai ver que de repente vai ser de uma maneira diferente eu aprendi com muitas pessoas ao longo da vida e o resultado ele é surpreendente tia que bom que tu tá no futebol que bom mesmo obrigado viu tomara que tu venha trabalhar no Grêmio um dia este foi o Alex então comente aí gratidão chegou até o final curtiu essa entrevista este assado senta o dedo no like nos comentários e óbvio te inscreve aí no canal a gente tem que bater 300 mil inscritos até o final do ano falta pouco mas nós vamos atrás tá bom então a gente fica por aqui até o próximo assado muito obrigado que assado que assado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto